Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde mais uma vez. Nesse momento, vamos dar início à audiência pública requerida pelo deputado Aldani Portolini Nininho, com o objetivo de discutir propostas e projetos de infraestrutura logística que visem associar a construção da Ferrovia Integração Centro-Oeste. Convido para compor o dispositivo a mesa o excelentíssimo senhor Aldani Portolini Nininho, deputado estadual. O excelentíssimo senhor governador do estado Mauro Mendes. O excelentíssimo senhor ministro de infraestrutura Tarcísio Gomes Freitas. O excelentíssimo senhor Otaviano Piveta, vice-governador do estado de Mato Grosso. O excelentíssimo senhor Welton Fagundes, senador da república. O excelentíssimo senhor Jaime Campos, senador da república. O excelentíssimo senhor doutor Eugênio, deputado estadual. O deputado estadual Valmir Moreto, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. O excelentíssimo senhor Neri Guellet, deputado federal. O excelentíssimo senhor doutor Leonardo, deputado federal. O excelentíssimo senhor José Medeiros, deputado federal. O excelentíssimo senhor Valtenir Pereira, deputado federal. O excelentíssimo senhor Mauro Rosa da Silva, maurão prefeito municipal de Água Boa. O excelentíssimo senhor Luiz César de Lara Pinto Filho, o Cézinha, presidente da Câmara Municipal de Água Boa. O excelentíssimo senhor general Antônio Leite dos Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. O excelentíssimo senhor Orlando Fanaia Machado, superintendente regional do DENIT no estado de Mato Grosso. O excelentíssimo senhor Marcelo Oliveira, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Convidamos o excelentíssimo senhor José Luiz Viana Ferreira, diretor-presidente da Valeca Engenharia e Construção de Ferrovia. O excelentíssimo senhor Ismael Trinques, diretor de Transportes Ferroviários, SNTT. O excelentíssimo senhor Neurilan Fraga, presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios AMM. Convidamos ainda o excelentíssimo senhor Edeon Vaz Ferreira, presidente da Câmara Temática de Logística e Infraestrutura do Ministério da Agricultura e diretor executivo do movimento ProLogística. O excelentíssimo senhor vereador Ed Clay Coelho, presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, USEMAT. O senhor Antônio Fernandes de Mello, vice-presidente regional da FAMATO e presidente do Sindicato Rural de Água Boa. E o senhor Aldair Sangalete, vice-presidente leste da APRO-SOJA. Composta mesa, composta mesa de honra, convido a todos para a imposição de respeito cantarmos o hino nacional brasileiro. O senhor Antônio Fernandes de Mello, vice-presidente brasileiro. Ouvir, o doido, virando-lhe as margens plásticas, Vindo como o herói do prato returante, E o sol da liberdade vai escúrgidas, Trilhou no céu da pátria nesse instante, Seu feio, nessa igualdade, Conseguimos conquistar com o braço forte, Em teu seio, ó liberdade, Desde aqui o nosso peito, a própria morte, Ó Padre amada, pela grande salvação, Brasil, o sol intenso vai vir, De amor e de esperança, terra desce, Seu feio, teu formoso, céu, risonho e límpido, A imagem do prozeiro esplandece, Gigante pela própria natureza, És velha, és forte, pátria do colosso, E o teu futuro, és belha, é sagradeza, Leva adorada, entre outras mil, És pro Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és grande, É gentil, pátria amada, Brasil. E o teu futuro, és grande, É gentil, pátria amada, Brasil, dimensions a performs pelainguém, E engasún,ako Boden, Capitura amada e Brasil... Arenica do hence de hoje em dia, Mais maria amadaleased durante todas as mil, E mil,usions altre quem some tanques, I amêm da casa do Sul, I am em Campg Daysou 五 deoticas artísticas, Airenica-n gerek, No entran những numga, – Deitado eternamente em esse espreito Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulcura, sol, Brasil, florão da América Iluminado, assolto um novo mundo Do que a terra, mais que a vida Seus sonhos, limpos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida louca, eu sei o mais de amores Ó pátria amada, não há graça, só o sal Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro das tetas estrelado Edito, verde e louco desta flama Paz no futuro e glória no passado As cenas da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, pátria amada Dos filhos deste sol e as mães Gente, pátria amada, Brasil Registramos a honrosa presença das autoridades que gentilmente compareceram para esta audiência pública Senhora Elaine Cristina Barbosa, primeira dama de Água Boa Senhor Carlos Fávaro, chefe do escritório do governo em Brasília Valdimir Cândido da Silva, prefeito municipal de Alto Boa Vista Luiz Binotti, prefeito municipal de Lucas do Rio Verde Jordão, prefeito de Novo São Joaquim Cebola, prefeito de Nova Xavantina Getúlio Dutra, prefeito de Araguaiana João Filho, prefeito de Nova Nazaré Fausto Azambuja, prefeito de Luciara Fernando Gorgem, prefeito municipal de Querência Humberto Nogueira, prefeito municipal de Ponte Branca Fábio Faria, prefeito municipal de Canarana Silvinho, prefeito municipal de Araguainha Marquinhos do Dedé, prefeito municipal de Paranatinga Vanderlei Soares, prefeito municipal de São José do Xingu Janaíusa Taveira Leite, prefeita municipal de São Félix da Araguaia Valdir José dos Santos, prefeito municipal de Nova Ubiratã Ronaldo Rosa de Oliveira, prefeito municipal de Bom Jesus do Araguaia Miguel Bruneta, prefeito municipal de Novo Santo Antônio do Leste Ney Wellington, vice-prefeito de Nova Xavantina Wellington Marcos, prefeito de Água Boa José Arimatea, prefeito de Santo Antônio do Leste Gerson Luiz Pisego, vice-prefeito de Sorriso Sandro Lúcio Aleixo, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Água Boa Edgar José de Oliveira, vereador de Água Boa Jonathan Silveira, vereador de Água Boa Leonardo Leite Ribeiro, vereador da Câmara Municipal de Água Boa Renato Beraldo da Silva, vereador de Municipal da Câmara de Água Boa Adelar Fusinato, vereador da Câmara Municipal também de Água Boa Alain Rodrigo Apio, vereador da Câmara Municipal de Água Boa Marilene Terezinha Estefano, vereadora municipal de Água Boa Carincha, vereador de Barra do Garças Domingos João Robert, vereador de Querência Diogo Pereira, vereador de Bom Jesus do Araguaia Celso dos Santos, feitosa, vereador de Luciara Cristiane Dias de Oliveira, vereadora de Lucas do Rio Verde Moacir, vereador de Canarana Gilmar Miranda, presidente da Câmara Municipal de Canarana Gustavo Nolasco, vereador de Barra do Garças Vereador Márcio Túlio Preto, presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré Vereador Jonavan Rios, presidente da Câmara Municipal de Vila Rica Vereador Elso Domingos Alves, presidente da Câmara de Gaúcha do Norte Flávio Unrapa, vereador de Gaúcha do Norte Vereador Rogério Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Alto Boa Vista Silvinha Augusto, vereador de Alto Boa Vista Telmo Sales, vereador de Alto Boa Vista Vereador Gilmar Miranda, presidente da Câmara de Canarana Manu Magner, vereador de Canarana Sone, vereador de Canarana Rafael Govari, vereador de Canarana Vereador Paulo César Trindade, presidente da Câmara Municipal de Nova Chavantina Pedro Breipenbach, vereador de Nova Chavantina Meire Pazeto, vereadora de Nova Chavantina Jackson Alberto, vereador de Porto Alegre do Norte Orlando Pereira, vereador de Porto Alegre do Norte Ari Zandoná, vereador de Água Boa Orlando Pereira, vereador de Porto Alegre do Norte Alan Jones, vereador de Bom Jesus Araguaia Mário Zanda Silva, vereador de Gaúcha do Norte Vereador Adilson Luiz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Nova Iberatã José Eurípides Alcântara, vereador de Campinápolis Rosana Aires, vereadora de Nova Nazaré Vereador Jaime Alemão, vice-presidente da Câmara de Nova Iberatã Éder Machado, vereador de Nova Iberatã Caleb Francio, subprefeito do distrito de Boa Esperança de Sorriso Vou passar agora a palavra ao deputado Ninho, são muitas autoridades Daqui a pouco nós prosseguimos com o agradecimento à presença Uma palavra excelentíssima do senhor Ondaninho Botolini Nininho Autoridades presentes, senhores e senhoras, boa tarde Invoco a proteção de Deus Em nome do povo matogrossense Declaro aberta esta audiência pública Requerida por mim Em parceria com o Senado Federal Requerida pelo senador Hélito Fagundes Com o objetivo de discutir propostas e projetos de infraestrutura logística Que visam associar a construção da ferrovia da integração do Centro-Oeste FICO Com as rodovias estaduais e rodovias federais no âmbito do estado de Mato Grosso Quero aqui cumprimentar todo o dispositivo Em nome do nosso governador Mauro Mendes Nosso vice Otaviano Piveta Em nome do nosso ministro Tarciso Que muito nos honra com a sua presença Em nome do senador Hélito Fagundes Jaime Campos e do prefeito Maurão Que eu quero cumprimentar todo o dispositivo E em nome do Maurão e do nosso presidente da AMM Neurilã Cumprimentar aqui todos os prefeitos aqui presentes Você está de parabéns Maurão Eu vejo aqui uma presença maciça de todos os prefeitos Inclusive aqui dos municípios mais distantes Que está aqui o Pinote Está aqui o prefeito de Novo Biratã Que vieram aqui também prestigiarem E em nome do presidente da Câmara Nosso companheiro amigo Cezinha E do presidente da UCEMAT e de Cleio Quero cumprimentar aqui também todos os vereadores Que aqui se fazem presente E aqui também cumprimentar em nome da Rejane Nossa vice-prefeita aqui de Água Boa Todos os vice-prefeitos aqui presentes Cumprimentar nossos produtores rurais Em nome do nosso companheiro Maurição Representantes da FAMATO A ProSoja Enfim, todos que vieram aqui Participar e brilhantar Essa tão importante audiência Final do ano passado Prefeito Mauro Ministro Tarciso Nós já fizemos uma audiência pública aqui também Que foi Foi requerida por nós A pedido da Câmara e da Prefeitura de Água Boa Com o objetivo de discutirmos a manutenção, governador Desse traçado Existiam cogitações que iriam ser mudado esse traçado Existiam forças ocultas que queriam mudar o traçado E nós não podíamos deixar isso acontecer Para não perdermos mais um ano, dois ou três Da realização dessa obra e desse sonho dessa população E essa audiência foi Também participou Nosso companheiro Pagô E é onde nós discutimos aqui A permanência desse traçado Que já tem projeto E já tem projeto Executivo e projeto ambiental Dessa tão importante obra Então eu quero aqui dizer Que com certeza Essa obra Ela não só é importante Para a região do Araguaia Ela é importante Para o Mato Grosso E para o Brasil Porque ela não vai parar aqui no Araguaia Ela vai se estender Ela vai chegar a Lucas em breve Se Deus quiser Vai seguir em frente Ligando Rondônia Todas essas regiões Que necessitam Dessa logística De transporte Então Eu quero Não vou me alongar muito Vou passar aqui Depois ao nosso senador Eu faço questão Que o senador O Hélito Conduz essa audiência Que ele que muito tem trabalhado E lutado Também Para que esse sonho Vire realidade Então Eu vou Que finalizar Mais uma vez Ministro Dizendo aqui Da nossa satisfação Da sua estado Aqui Junto com sua equipe Com certeza Trazendo aqui Boas notícias Para a região do Araguaia E para o estado De Mato Grosso E aqui Com a presença Do nosso governador Nosso secretário Marcelo Padeiro Que O objetivo Dessa audiência É discutir A integração Das rodovias federais Com as rodovias Rodovias federais Rodovia estadual Com a ferrovia Que se Deus quiser Em breve Estará chegando por aqui Então Quero Mais uma vez Agradecer a todos Aqui eu vejo Indrigo Que também estava presente Indrigo Parabéns Eu acho que A participação Da população Do setor produtivo É muito importante Ministro E aqui Com certeza São representantes Do povo Legítimos Vereadores Deputados Estaduais Eu quero aqui Desculpa Quero aqui Cumprimentar também Meu colega Deputado Eugênio Deputado Moreto Enfim Em nome deles Agradecer A toda a Assembleia Legislativa Que aprovou Esse requerimento Entende E aqui Estão Representantes Políticos Mas também Aqui Os nossos produtores Representantes Das entidades Que vieram aqui Para discutir Essa tão importante Obra Para essa região Então Eu antes de passar A palavra Ao nosso senador Eu queria que trouxesse Aqui Eu quero convidar O nosso governador O senador O Hélito Jaime Para junto Nós entregarmos Um título De cidadão Mato Grossense De nossa autoria Ao ministro Ministro Esse que Eu Teve o prazer De há mais Dez anos atrás Já esteve lá No ministério Junto com O senador O Hélito E ele Sempre atendendo Com muito brilhanteza E sempre preocupado Com as questões Do nosso país Ministro Então Nada mais justo Que nós Homenajar Com esse título O senhor Que com certeza Fez e vai fazer Muito mais Pelo nosso estado De Mato Grosso Façamos a leitura Do currículo Do excelentíssimo senhor Ministro Tarcísio Gomes De Freitas Natural do Rio de Janeiro É servidor público De carreira Vinculado A consultoria Legislativa Da Câmara Dos Deputados É formado Pela Academia Militar Das Agulhas Negras E graduado Em Engenharia Civil Foi engenheiro Do Exército Brasileiro Chefe Da sessão técnica Da Companhia De Energia Do Brasil Na missão Das Nações Unidas Para a estabilização Do Haiti Coordenador-Geral Da Auditoria Da Área de Transportes Da Controladoria Geral da União CGU Em 2011 Foi indicado Para ser diretor Executivo Do Departamento Nacional de Infraestrutura E Transportes DENIT Em 2015 Em 2015 Atuou como secretário Da Coordenação De Projetos Da Secretaria Especial Do Programa De Parcerias De Investimentos TPI Responsável Pelo Programa De Privatizações Concessões E Desestatizações Atualmente É ministro Da Infraestrutura Do Governo Jair Bolsonaro Tendo sido indicado Para o cargo No dia 27 De Novembro De 2018 Gostaríamos Mais uma vez Lembrar Que esta É uma audiência Pública conjunta Entre a Assembleia Legislativa do Estado De Mato Grosso E o Senado Federal Prefeitura Municipal De Alvaboa E Câmara Municipal De Alvaboa Fazer o registro Da transmissão Ao vivo Pela Rádio Liberdade FM 104.9 Também o site Notícias De Araguaia Do Araguaia Transmissão ao vivo E também A TV Assembleia Rádio Assembleia E demais Representantes Da Imprensa Local Excelentíssimo O senhor Nininho Já fez a ortoga Ao senhor Tarcísio Gomes Freitas Agora Devolva ao senhor Excelentíssimo O senhor deputado A palavra Para a curtição Dos trabalhos Do Araguaia Bem, eu antes de passar a palavra vou complementar o meu discurso, agradecendo aqui nosso governador por já estar em andamento várias obras importantes aqui, governador Mauro, secretário Marcelo Padeiro. Aqui a tão sonhada ponte do Rio das Mortes hoje já se torna uma realidade, a conclusão de várias outras pontes também nessa mesma MT 326 que liga Água Boa a Cocalinho. Com certeza essa rodovia, ministro, é muito importante para toda essa região, além de ser aonde fornece o calcário para essa região, ela vai dar uma ligação com o estádio de Goiás também, que vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa região. Temos outras rodovias aqui, já cobraram a 0,20, mas o secretário Marcelo com certeza vai colocar aqui na sua palestra tudo o que está ocorrendo nessa região. Então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos e vou passar agora para o nosso senador Hélito Fagundes, que também é requerente, dono do requerimento, ele que proporcionou esse requerimento no Senado para fazermos essa audiência pública em parceria, Assembleia Legislativa e Senado Federal. Com a palavra o senador Hélito Fagundes. Boa tarde a todos. Vou saudar aqui inicialmente a todos os companheiros, agradecer aqui a presença de todos, em nome do governador Mauro e toda a sua equipe que aqui veio, nosso prefeito Maurão, que junto com o deputado Leonardo, que eu quero que levante aí os dois, porque estão de aniversário hoje. Então vamos começar com uma boa salva de palmas aos dois aniversariantes. É importante dizer que essa audiência está marcada já uns 40 dias atrás e dado a agenda do ministro, o ministro estava quase impossível vir aqui hoje, o ministro queria alterar a data. Eu falei, mas é aniversário do Maurão, o ministro, o senhor não pode deixar de lado o aniversário do Maurão. Eu quero aqui, e por isso aqui estamos também, né gente? Eu quero aqui, então, agradecer a presença do ministro Tarcísio, com a sua assessoria que aqui veio, e o general Santos Filho, que eu gostaria, general, que o senhor também se levantasse aí para que todos o conhecessem. Ele, que também comandou a nossa brigada aqui em Cuiabá como sede, portanto, conhece muito o estado de Mato Grosso, foi uma das pessoas importantes também na BR-163. E agora vai nos ajudar, continuar ajudando todo o Mato Grosso, principalmente as estradas aqui da região do Araguaia. Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer aqui também o nosso companheiro, proponente dessa audiência pública lá na Comissão de Infraestrutura do Senado, em parceria comigo, o senador Jaime Campos, que eu não preciso pedir para levantar, mas está aqui em nome também do nosso presidente. Eu sou o vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, e o nosso presidente, o Marcos Rogério, que é um senador de Rondônia, e que aqui também falamos em nome de toda a comissão. E já agradeço também o presidente Davi Alcolumbre, que inclusive até ontem, a tardezinha, estava praticamente certo a vinda dele aqui, mas vocês sabem de tudo que está acontecendo no Brasil, e ele teve que ficar lá hoje, tem algumas reuniões agendadas hoje e amanhã. Então, por isso ele não pôde estar aqui, mas gostaria muito e eu quero aqui agradecê-lo em nome do Congresso. Porque também essa parceria aqui, que já foi registrada pelo Nininho, em nome da Assembleia Legislativa, aqui essa audiência também foi proposta pela Assembleia Legislativa, com a autoria do Nininho, da deputada Janaína Riva, e eu quero agradecer aqui também, principalmente o nosso anfitrião, Eugênio, que eu queria que você levantasse, Eugênio, não para as pessoas que estão aqui, mas para as pessoas que vão estar te assistindo também. Porque essa nossa reunião está sendo gravada pela TV Assembleia, com toda a equipe, e depois será transmitida, tanto pela TV Assembleia, como também pela TV Senado. E eu quero aqui, então, agradecer também o deputado Moreto, que aqui está conosco, deputado estadual, e ainda os nossos companheiros deputados federais. Aqui o nosso coordenador, Neri Geller, que precisa levantar também para mostrar o seu tamanho, Neri. Foi ministro da Agricultura e também está hoje junto com o Valteni e com o José Medeiros, nossos deputados, que ele que já foi senador da República também. Quero aqui, o Leonardo já cumprimentei com parabéns e tudo mais. Eu quero ainda, para mostrar que todos nós aqui matogrossenses reconhecemos a força do trabalho da mulher matogrossense, a mulher brasileira que está aqui, também no interior, trabalhando, ajudando a gerar riqueza. Eu quero convidar a prefeita Jana Hilda, para que esteja aqui conosco à frente. E não é na ponta, não. Ajeita o lado aí, Maurão. Você e o Mauro ajeitam o espaço para a nossa prefeita Jana Hilda estar aqui representando todas as mulheres brasileiras e matogrossenses. E você não vai ficar com ciúme, não, né, Urilã? Neurilã é o presidente da AMM, mas ela aqui representa também muito bem a AMM. Eu quero cumprimentar aqui o Edeon. Levanta aí, Edeon, em nome também da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura. Ele que foi um dos companheiros que nos ajudou na fundação, principalmente, do Instituto Brasil Logística, e está lá também como um dos coordenadores. Eu quero aqui ainda agradecer todos os vereadores que aqui estão, em nome do Cezinha. Levanta aí, Cezinha. Cezinha representando todos os vereadores de todas as cidades aqui. E cumprimentar o nosso vice-governador, o Piveta, que é o homem que manda na infraestrutura do Estado agora. Ah, está ali. O Piveta é o vice-governador que tem feito esse trabalho, principalmente, na área da infraestrutura. Eu cumprimento todos os prefeitos aqui, todas as pessoas que vieram. E eu, vamos tentar não delongar muito essa reunião, né, porque aqui o objetivo principal desta reunião hoje aqui é a implantação da FICO, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Claro que a gente quer, vai falar de toda a questão da infraestrutura, de toda a logística, a importância de termos aqui todos os modais conectados. Aqui nós temos um potencial muito grande, que é a hidrovia Rio das Mortes, Araguaia-Tocantins, que é perfeitamente possível explorarmos melhor essa hidrovia. Mas também as nossas estradas, que não só a conservação das nossas estradas, mas também a construção de todas as estradas necessárias para esse desenvolvimento. Eu não vou agora estar, mas ao final eu falarei aquilo que está programado dentro do nosso regimento. Então eu quero aqui, imediatamente... Então eu vou passar aqui ao senador Jaime Campos, para que ele possa já fazer as saudações. Ele que foi o campeão de votos aqui, tem mais oito anos para nos dar muita aura aqui. Mas ele que foi governador e sabe a necessidade e a importância que representa esta região. Eu sempre tenho dito lá em Brasília que Mato Grosso pode produzir tudo o que produz o Brasil hoje. E o Araguaia pode produzir sozinho tudo o que produz Mato Grosso. Quando a gente integrar todo o Araguaia com o Nortão, com estrada, com infraestrutura, imagino que será isso para o Brasil. Então, com a palavra, o senador Jaime Campos. Obrigado, senador Beto. Boa tarde a todos e a todas. Se me permite, queria saudar aqui o ilustre companheiro governador Mauro Mendes. Saudar o companheiro amigo ministro Tarciso, ministro da infraestrutura. Cumprimentar aqui os eminentes deputados federais, companheiro Valtinir, companheiro Niri Geller, companheiro Leonardo. Saudar aqui os seus prefeitos da figura do Maurão. Cumprimentar o seu vice-governador amigo Piveta. Cumprimentar o ilustre e eminente deputado estadual Ninho, que preside esta audiência pública. Ilustre companheiro doutor Eugênio. Ilustre general Santos Filho. diretor-geral do DINIT em nosso país. Demais autoridades civis, militares, que compõem aqui este dispositivo. Mas serei rápido o meu caro amigo particular, senador Oeto Fagontes, autor também desta audiência pública. Senhor ministro, nós estamos aqui numa região do Brasil que eu não tenho dúvida alguma, o que dependemos exclusivamente é de obra da infraestrutura. Isso aqui foi implantado, essa região do Brasil, na década de 1970, pelo programa de Cerrados, que era o Polo Centro. Uma região que veio alguns milhares de brasileiros das mais diferentes regiões desse país e implantar uma civilização moderna nesta região agrícola que hoje posso considerar uma das mais próprias do Brasil. Todavia, o progresso chegou graças a esses valorosos homens e mulheres que acreditaram nas fertilidades das nossas terras, sobretudo, numa nova perspectiva de vida para eles, como também para seus filhos e para seus netos. Conheço essa região aqui desde a década de 1980. Tive a primazia desse governador, acompanhei meu irmão, o ex-governador Júlio Campos, na década de 1980, como governador, depois como senador, depois assumi o governo de Mato Grosso na década de 1990. Mesmo diante das dificuldades, senhor ministro, daquela oportunidade, Mato Grosso era muito escasso de recursos, orçamento muito pouco, o Júlio conseguiu, quase no fato inusitado, romper com a pavimentação asfalto que é o lado de São Vicente, trafegando pela BR-70 e subindo aqui no longo da BR-158. Isso conseguimos fixar as famílias que aqui estão à procura realmente de melhor os dias. Depois disso, senhor ministro, como governador, tive o privilégio de interligar a Canarana, esta vasta região do Brasil também, no sistema de energia, sistema integrado de energia. Era só motores, senhor ministro. Não tinha estrada, não tinha energia, e essa população aqui estava trabalhando, produzindo mesmo diante das dificuldades. E hoje, os tempos passaram, a região cresceu, estamos hoje tendo a sua oportunidade de eu reunir com a força do trabalho, da classe política, das entidades de classe e com toda a sociedade civil, discutindo programas que, certamente, nós poderemos trazer a verdadeira transformação do Brasil que nós queremos. Menos Brasília, menos Brasília e mais interior deste país. Aqui, o que se faz dar certo, ministro, o que nós queremos, na verdade, é questão da infraestrutura. E isso que se propõe é esta audiência pública, de nós concluirmos a pavimentação asfáltica da tão sonhada BR-158. Lamentavelmente, lamentavelmente, senhor ministro, criar um dogma de que a BR-158, nessa trajetória, não está paralisada, tinha problemas das questões indígenas. Mas nós não vamos entrar no método da questão. O que nós queremos, senhor ministro, eu faço um apelo aqui na qualidade de ex-governador, duas vezes senador da República do meu Estado, três vezes prefeito da minha cidade, fazer um apelo de público diante desses brasileiros aqui que estão. Vamos, primeiramente, iniciar a obra aqui, general Santos Filho, da obra pelo traçado que está hoje no momento previsto, que é pelo contorno, que nós vamos beneficiar seis cidades aqui, Alto do Boa Vista, se possível, Serra Nova, e vamos também continuar projetando e executando no seu traçado original da BR-158. É muito pouco, senhor ministro, do que vai representar em termos de produção, em termos de retorno para o governo federal. Entretanto, esta audiência pública, ela tem como finalidade a questão da ferrovia da FICO. Confesso para os senhores, empresário-general Santos Filho, iminente ministro Tarcísio, não costumo participar de audiência pública que, muitas das vezes, meu caro amigo Nininho e luxo deputado, Eugênio, muita vez, é muita enrolação e muita conversa afiada. Desta vez, nós estamos com ministro do Estado, competente, sobretudo um ministro que não veio aqui para mentir para o povo do Araguaia e para o povo do Mato Grosso. É um homem real, um homem do currículo invejável e que, certamente, pelo seu compromisso de fazer com que o governo Bolsonaro de fato realiza o sonho do povo brasileiro, ele vem aqui para afirmar que a tão sonhada FICO, se Deus quiser, a partir de janeiro, no máximo, fevereiro, março, ano que vem, essas obras estarão iniciando, fazendo com que nós digamos Goiás, aqui, a região de Água Boa. Sabemos, senhor ministro, das escassez de recursos, das dificuldades orçamentárias do DINIT e do Ministério da Infraestrutura. Entretanto, também nós temos aqui de falar também sobre a 242. Nós temos que concluir a 242 urgentemente, fazendo esta obra pelo seu traciado original, não mudando o senhor general, diretor-geral de NIT, daquilo que já estava para elaborar o projeto original da 242. São obras estruturantes, são obras que vão marcar, e eu não tenho dúvida sobre a batuta do ministro Tarcísio, do nosso querido amigo general Santos Filho, e sobretudo, sob a liderança do presidente Bolsonaro, nós poderemos resgatar dívidas impagáveis que o governo federal tem com esta região e tem com a região centro-oeste, sobretudo Araguaia e o norte de Mato Grosso. Será com certeza a redenção, senhor ministro. Nós vamos produzir, como bem disse esse grande senador, o senador da infraestrutura, que aqui de público eu posso confessar que o Eto Fagundes é um grande senador. Estou ao lado dele na comissão da infraestrutura e tenho visto a sua luta e eu tenho que reconhecer de público. Portanto, para não ser longo, ilusos deputados, senhores vereadores, prefeitos, dizer que estamos numa quadra muito ruim. Muitas vezes as pessoas talvez não entendam o momento do Brasil e propriamente dito o momento de Mato Grosso, Maurão. Quero dizer me referir ao grande homem público, governador Mauro Mendes, que tem tomado muitas vezes algumas medidas amargas. Amarga hoje que amanhã vai adoçar a boca do povo do Mato Grosso, sobretudo das nossas gerações. O Mauro Cupiveta está se esforçando muito diante da crise. O Brasil vindo a quadra muito ruim, mas eu não tenho dúvida alguma, mesmo diante da escassez do recurso. O Mauro Cupiveta já soltou quase um bilhão de obras e grande parte de recursos está sendo investido nessa região com construção de pontes, com construção de estradas. Foi mal entrepetrado muitas vezes e ele está fazendo um ajuste necessário no governo do Mato Grosso, que num trabalho conjuminado entre o governo federal, governo estadual, município, nós poderemos com certeza trazer uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico social para o povo matogrossense. Encerrando a minha fala, dizia o ministro Tarciso, tive com ele agora de manhã, junto com o Mauro e toda a comitiva com o Ed, lá em Rondonopes, visitando o terminal da Rumo, a maior terminal da América Latina em termos de logística. E ali, você percebe que tudo que faz aqui ainda é pouco. Tem que dobrar ou triplicar a capacidade daquele terminal para atender a demanda na nossa produção. Nós temos que fazer com que essa riqueza de Mato Grosso, de fato, ela seja esparmeada por todo o Estado, mas, particularmente, dando condições melhores de vida, de desenvolvimento à nossa população. Concluo dizendo, nós estamos apoiando o presidente Bolsonaro, eu, Eto, Niri Gué, Leval, Ternir, Leonardo, está faltando aqui a Selma, o Medeiros, o Medeiros está aqui. Sabe por quê? Nós acreditamos no seu governo, particularmente, agora, quando se fala em reforma da Previdência Social. Nós temos que votar a reforma da Previdência Social, sabe por quê? Para ter soba de caixa. Não só em favor do Brasil, vai votar a reforma em favor também dos Estados e dos municípios brasileiros, que praticamente a maioria estão quebrados, falidos, sem poder atender naturalmente a necessidade do povo. Por isso, ministro Tarciso, em meu nome, com certeza, em nome da bancada federal de Mato Grosso, sobretudo, do nosso coordenador Niri Guéle, eu quero agradecer a sua presença aqui em Mato Grosso. Fique certo que V. Excelência tem na minha pessoa um senador, mas um senador coerente, sensato, independente, aquele senador que foi lá para trabalhar pelo Brasil. Não serei senador, como bem disse, e voto a repetir para V. Excelência, eu sou senador para defender o povo do Mato Grosso. Quando V. Excelência me ligou pedindo para relatar, ou seja, com a maior rapidez possível, a indicação do novo diretor do DTT, da área de ferrovia com o doutor Davi, eu disse para o senhor, tranquilo, hoje é sexta, ministro, segunda-feira o voto meu está feito para nós termos um presidente do SCOR, do SCOP, como é o caso do Davi, que certamente junto com o ministro vai fazer uma verdadeira revolução no campo da ferrovia, da infraestrutura em nosso Brasil. A todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe. vou convidar agora o prefeito Mauro, aniversariante, e lógico, nosso anfitrião que tanto lutou para esse evento acontecer-se aqui hoje. Ele vai então estar falando em nome de todos os prefeitos e em nome também, com a liberdade, em nome também da MM. Bom dia a todos, a todas. Quero que em nome do nosso padre Alcides agradecer muito a Deus por esse momento oportuno que o Valde do Araguaia, Água Boa, o Estado de Mato Grosso está nos permitindo de ter tanta honra, de ter tantas autoridades buscando aquilo que é de melhor no bem comum de cada um de nós. Eu vejo que o Vale do Araguaia tem sido o Vale da Prosperidade nos últimos tempos. Como vocês viram há poucos dias, o nosso presidente estava em Barra do Garças e hoje nós estamos aqui com essa ilustre pessoa, Tarciso, também dando o seu recado daquilo que vai realmente ser construído no Vale do Araguaia, que é a FICO. Então isso para nós é um momento muito importante para que nós realmente tenha o crescimento de forma ordenada e merecedor de tudo aquilo que realmente podemos proporcionar. Então, em nome do prefeito Mauro, juntamente com a nossa vice-regione, levanta aí, a nossa vice-prefeita, quero cumprimentar e agradecer a presença de cada um de vocês, talvez a receptividade não foi a altura de cada um de vocês, mas nós fizemos aquilo que podemos fazer, peço desculpa em alguma situação e hoje vocês veem que nós estamos aqui com muitas autoridades, autoridades essas que tem o poder, que tem a capacidade de fazer uma transformação no momento certo e na hora certa e a água boa está no momento certo e na hora certa. Estamos aqui com a bancada federal, o Medeiros, o Valteni, o Neri, que é o nosso representante da bancada federal, estamos aqui com o nosso vice-governador Piveta, que é um homem que quem tem, teve a oportunidade de conhecer, sabe do calibre desse homem, quem não teve a oportunidade passa a saber do quanto ele é capaz. A Janaíusa, em seu nome, eu quero cumprimentar a todos os prefeitos aqui da nossa audiência, juntamente com o nosso presidente Neurilã, que fico muito honrado de fazer, de nós ter uma audiência e ter tantos prefeitos aqui, colegas prefeitos aqui do Araguai, de outra região do norte, como está ali o Binote, o Valteni e outros mais que estão aqui com interesse na coletividade. Então, eu quero aqui agradecer imensamente a cada um de vocês que aqui está presente. Ao nosso governador, eu sempre falo que a palavra acreditar, ela tem que estar no nosso vocabulário. E nós acreditamos muito nessa gestão, Mauro, a sua gestão juntamente com o Piveta, juntamente com a Câmara dos Deputados, que vai ser a transformação desse estado de Mato Grosso. Potencialidade nós temos para fazer a transformação e coragem e dedicação eu sei que você tem. Então, muito obrigado por estar aqui nessa audiência juntamente com o nosso deputado Nini, que está presidindo essa audiência, juntamente com o nosso senador Welto, que posso mencionar que foi o boloarte, o boloarte dessa situação que nós estamos aqui hoje, juntamente com todos nós. Que o Welto foi o cara que sempre lutou para que isso visse acontecer. Através de uma conversa minha com o Pedro Rezende, que é o nosso presidente da Expo Vale, juntamente com a vice, nós buscamos isso. Falamos com o deputado Nini, falamos com o senador Welto e hoje está aqui essa pessoa que realmente vai fazer a mudança na infraestrutura do Brasil, que é o Tarciso. Ao nosso senador Jaime, belas palavras, que conhece realmente esse estado, então a gente fica muito honrado. E em nome do doutor Eugênio, que é da nossa cidade aqui, eu quero cumprimentar cada um cidadão agoboense que aqui está presente, que é o nosso deputado aqui da nossa região e tenho certeza que vai brigar pelo todo o estado, principalmente pelo Araguaia. Ao Leonardo, aniversariante, um presente que ele está nos dando aqui de estar junto conosco aqui e com certeza todos nós estamos contemplados com esse presente aqui. E ao Cezinha, vereador, presidente da Câmara, quero cumprimentar todos os vereadores aqui da nossa cidade, agradecer cada um vereador da nossa cidade porque eles fazem parte desse processo e agradecer também todos os vereadores que aqui estão presentes. E também o nosso diretor general do DENIT, quero também agradecer que nós temos essa oportunidade de estar aqui junto, juntamente com tantas lideranças que realmente veio para fazer a mudança. Ed Clay, o nosso presidente da UCEMAT, quero também cumprimentar e parabenizar por estar aqui no Vale do Araguaia que é lá da Bela, Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que nós, como prefeito, temos uma satisfação muito grande de estar nesse momento aqui como prefeito dessa cidade de Água Boa. Nós temos lutado muito. A nossa cidade ela é uma referência, mas essa referência eu compartilho com todos e é um momento de Água Boa. O Tarcísio depois vai falar não só da FICO, mas vai falar também da 158, vai falar da 242 e vocês vão ver que realmente aquilo que nós falamos é o que ele vai falar. Então, nós estamos no caminho certo, estamos com as pessoas certas no governo e é isso que nós precisamos, de dar um rumo a esse país, dar um rumo a esse Estado. Como o Elton falou, nós temos uma capacidade imensa de produzir e essa produção depende de logística e é isso que nós queremos. Então, eu desejo aqui a todos vocês uma boa audiência e nós estamos aqui à disposição para atender da melhor forma possível. Obrigado. Já chegou no recinto, o deputado estadual Valmir Moreto, está lá a ponta, se você quiser se levantar, Valmir, para que todos o conheçam. Queremos cumprimentar também o vereador Ed Cley Coelho, está ali a ponta, o presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, de vereadores de Mato Grosso, a UCMAT. E eu vou pedir agora para o vereador Cezinha, que é o presidente da Câmara, falar aqui em nome de todos os vereadores de Água Boa e da região e que estão aqui conosco. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria aqui de saudar a mesa, os dispositivos, cumprimentar todas as autoridades presentes, o público presente. Para nós, águaboenses, deputado Nininho, senador Wellington Fagundes, vocês que estão fazendo essa audiência pública. Para nós, águaboenses, é muito importante e é um marco histórico para o município de Água Boa. A vinda do ministro de Infraestrutura, doutor Tarcísio de Freitas, o governador do estado, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores e autoridades locais. Nós, que estamos aqui hoje para debater a implantação da Ferrovia Centro-Oeste da FICO, esse sonho que começou lá atrás, onde o prefeito Maurício gostaria de cumprimentá-lo aqui e que de lá para cá veio várias audiências públicas, tiveram várias audiências públicas, vários estudos e foram encerrados as audiências públicas e os estudos. E agora nós estamos aqui recebendo o ministro de Infraestrutura e com uma alegria muito grande e uma expectativa de receber essa ordem de serviço da tão sonhada ferrovia que gerar emprego, que trará investimento para o município de Algoaboa e para toda a região do Vale da Araguaia. Então fica aqui o meu abraço, ministro. Também, nós da Câmara Municipal iremos entregar um título de condecoração para o senhor para parabenizar e reconhecer esse compromisso que o senhor tem e leve o nosso abraço ao presidente Bolsonaro a qual o apoiamos aqui e leve o nosso abraço a ele também. Fica esse nosso sincera homenagem da Câmara Municipal de Algoaboa, esse título de condecoração ao senhor ministro pela luta e pelo compromisso pelo Mato Grosso e pelo nosso Brasil. Muito obrigado. Aplausos 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 Bem, antes do nosso senador dar continuidade para ouvir os nossos palestrantes, eu aqui eu recebi um pedido senador lá no meu gabinete da nossa amiga Kese assessora da deputada Janaína fez uma inscrição lá comigo que aqui fosse dada a palavra ao pai dela o ex-prefeito de São Félix do Araguaia nosso companheiro amigo Felimão Limoeiro então gostaria o senador de passar a palavra ao nosso companheiro Filemão antes de começar a ouvir os palestrantes Boa tarde a todos quero aqui saudar a mesa aqui na pessoa do nosso prefeito Mauro um abraço representando todos os prefeitos né a minha prefeita também São Félix do Araguaia os deputados quero saudar o deputado federal também na pessoa do nosso amigo e companheiro aqui o nosso amigo do coração Wellington Fagundes Zé Medeiros são pessoas que muito tem olhado pela nossa região gostaria ministro de só reforçar o que a região precisa em 2010 eu era prefeito de 2009 a 2012 fizemos uma audiência pública em São Félix do Araguaia com a presença do governador do estado de Mato Grosso e a presença do governador do estado de Tocantins assunto 242 e eu na época Ilha do Bananal ligando com a Belém Brasília e eu na época falei para os governadores que queria que tivesse nascido um homem que viesse fizesse o DNA do Juscelino Kubitschek e parece que eu estava profetizando porque Juscelino Kubitschek foi o único presidente dentro de 60 anos que esteve no Vale do Araguaia em São Félix do Araguaia e agora Bolsonaro no Vale do Araguaia o Brasil não pode mais ficar esperando a região do Vale do Araguaia ministro nós não podemos mais o progresso está aqui nós temos umas áreas degradadas aqui de 3 milhões de hectares o município de São Félix planta 211 mil hectares de soja e pasmem não tem um palmo de asfalto é uma vergonha para o estado a região aqui de água boa de querência descendo até a divisa do Pará é a região do futuro do Brasil na agricultura e na pecuária e estamos ministro isolados precisamos urgentemente das BR242 é um absurdo 600 quilômetros de divisa de 2 3 estados Tocantins Goiás e Mato Grosso e não temos uma ligação nós temos que ir a Brasília temos que sair e rodear 1200 quilômetros enquanto por 90 quilômetros da 242 ligando a Belém Brasília nós andamos 750 quilômetros hoje vim de São Félix do Araguaia 180 quilômetros e nos 114 quilômetros que liga pelo Brasil pelo trecho original que é a salvação da região porque essa acredito que saia porque essa é uma estrada que já está pronta nós não temos nem ponte essa região resolve com bueiros enquanto nós não estamos aqui para condenar a região de Novo Santo Antônio Serra Nova Bom Jesus de Bom Jesus ligando a 158 são 20 quilômetros Serra Nova 18 quilômetros para Bom Jesus Santo Antônio aonde todo mundo reclama Santo Antônio já tem 18 quilômetros de asfalto porque é Mato Grosso integrado então ministro quero parabenizá-lo agradecer a região agradece de manter o traçado original a região agradece esta é a salvação para a nossa região vem nós sabemos da importância de todas essas outras estradas mas essa ligação de 114 quilômetros aonde o governo vai ter um custo mínimo essa o Araguaia precisa e acreditem senhores nós com o presidente Bolsonaro homem que tem coragem porque nós precisamos de homem que se preocupe com o povo da região preocupe com o povo do Brasil político que preocupe com o povo não com ele em si e é por isso também que eu digo que a previdência está esse dilema todinho porque tem muitos deputados e senadores legislando em causa própria e esquecendo do povo ministro Mato Grosso está orgulhoso de ter a vossa excelência aqui conosco ontem eu estava lendo a mensagem de um companheiro que colocou nós temos um grupo o nosso companheiro Carlos Favro aonde ele diz o seguinte o Brasil não pode mais ser o país do futuro o futuro é agora e precisamos fazer esse país esse país a a a conter e acertar imediatamente e isso é verdade senhores nós precisamos parar de fazer promessas no início aqui foi falado o nosso companheiro nosso senador Jaime que essas audiências não levam a nada que só é blá 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 mas acreditamos daqui pra frente senador que essas audiências vai ter validade porque os homens que aqui estão querem o melhor pra região e para o Brasil muito obrigado vou passar aqui ao senador Jaime que ele gostaria de fazer uma pequena correção vou fazer uma pequena intervenção aqui esclarecendo o Filemão meu amigo particular ô Filemão escuta aí agora quero deixar bem claro aqui duas coisas aqui daqui a pouco vão interpretar mal minha fala aqui primeiro eu estou defendendo da possibilidade se possível claro primeiro no trajeto original da 158 tá certo o que já existe esse é importante agora se nós podemos tiver recurso para o trecho original e se possível também é outro passando por 18 saia dorado claro o que que não quer é bom que você sabe segundo calma lá em relação audiência pública eu disse aqui repito eu vou pouco em audiência pública vou pouco essa aqui é a primeira que eu venho aqui que já tem umas 10 lá no São Félio já teve em relação ferrovia até o 500 que é 242 estou sabendo que a revolução eu não vou eu vim nessa aqui que eu estou vindo ao lado do homem sério que é o Tarciso ao lado do general que está aqui eu não venho para fazer demagogia política eu venho para fazer coisa séria quando sentir que tem firmeza estou lá sair batendo carroceria para mentir não conta com o Jaime Campos eu venho aqui para fazer coisa séria Tarciso vem aqui nessa audiência estou junto que eu sei que é homem sério e vai sair a ferrovia vai sair uns 5,8 aqui o general agora vai sair não é conversa de bêbado para o delegado obrigado só para informar a todos dentro da nossa sequência e organização nós teremos agora duas falas duas palestras sucintas de 10 minutos cada uma onde vai estará falando o Orlando Fanai que é o superintendente do departamento nacional de infraestrutura de transporte que é o DENIT e também o José Luiz Viana Ferreira pela Valec a Valec é a empresa de engenharia e construção de ferrovia no Brasil na empresa do governo federal após a fala deles ainda teremos mais alguns oradores isso com o objetivo inclusive de mediar eu quero cumprimentar o Maurição ex-prefeito aqui de Água Boa em nome de todos os ex-prefeitos de Água aqui do Mato Grosso pode levantar aí também Maurício você é baiano companheiro ele agora é rico não é mais meu parente não é de abenço é de abenço eu então quero passar a palavra agora ao doutor Orlando Fanai por 10 minutos pode vir à frente doutor obrigado a todos gostaria primeiro de parabenizar a toda mesa cumprimentar toda mesa parabenizar o senador Eduardo Fagundes parabenizar ao governador Mauro Mendes né e a nossa audiência pública ao prefeito que o Mauro nosso amigo que está aqui em nome do qual cumprimento todos os prefeitos cumprimentar o nosso ministro Tarcísio que a gente teve o prazer já de conhecê-lo já quando ele foi diretor executivo do do DENIT em 2011 e é uma grata satisfação vê-lo como ministro de estado ministro da infraestrutura cumprimentar o senador Eduardo Fagundes e o senador Jaime Campos cumprimentar também deputado Neri Guerra da bancada que é o nosso chefe da bancada aí como eu não lembro o nome agora coordenador da bancada desculpa o nosso coordenador da bancada senador quer falar alguma coisa nosso coordenador da bancada cumprimentar em nome do qual cumprimento todos os deputados Zé Medeiros Valtenir e a mensagem ao nosso diretor geral que aqui se encontra ao Otto que é o nosso chefe da unidade local aqui cumprimentar a nossa equipe toda que se encontra aqui o pessoal da CISCOM que tem feito o nosso acompanhamento e os demais amigos aqui do Ministério do Transporte que vem acompanhando a comitiva do ministro eu vou falar na verdade a nossa mensagem é uma mensagem muito curta o DENIT ele vem se esforçando muito pela manutenção aqui na BR 158 recursos importantes foram alocados para cá já há vários anos e a gente tem conseguido uma qualidade qualidade boa nessa rodovia um incremento muito grande que vem acontecendo ao longo dos anos isso é um motivo de orgulho de satisfação para nós para toda a nossa equipe e também para a diretoria do DENIT e ao qual temos o prazer aqui estar com o nosso general aqui o diretor do DENIT Santos Filho e que o nosso trabalho vai continuar o mesmo a gente tem investimentos para fazer aqui nessa parte de manutenção que já foram alocados para cá e agora com o fim do período de chuva iremos começar a mobilizar nossas equipes aqui é com grata satisfação que a gente escutou também toda a fala dos senadores dos deputados que é exatamente o que o DENIT pensa em relação a questão de investimento os investimentos eles são difíceis a gente sabe das dificuldades que tem esse ano particularmente um ano de início de governo um ano difícil sempre quando você tem início de governo onde tem toda aquela tomada de decisão e o DENIT ele tem tentado realmente focar na manutenção e a questão de novos empreendimentos considerados importantes como a 242 a 158 os projetos que estão sendo desenvolvidos todas essas análises que estão sendo feitas as novas colocações que tem sido colocadas quanto ao planejamento então a mensagem que a gente tem é realmente uma mensagem de esperança de um futuro cada vez melhor essa 158 ela se encontra há bastante tempo parada a gente tem tentado dar um desenvolvimento cada vez maior nessa obra junto com a 242 a 242 teve um avanço esse ano nós vamos terminar ali por exemplo as pontes as oito pontes da 242 que estavam para terminar vamos fechar aquele segmento estamos dando passos largos a questão inclusive de gestão ambiental da 242 é uma obra que está passando vai passar do IBAMA para cima a gente está trabalhando pela liberação ali de querência junto com a cima a UFMT irá fazer o estudo ali de ambiental então todo esse trabalho que vem sendo feito um trabalho que o DENIT está desenvolvendo junto com a bancada que é muito importante sem o apoio da bancada sem que a gente consiga realmente acrescentar esses recursos é muito importante que a bancada em 2020 acrescente recursos de emendas para Mato Grosso é um estado importantíssimo e que tem ano a ano conseguido relativamente a outros estados do Brasil manter uma qualidade porque tem conseguido manter o montante de recursos graças ao trabalho valoroso que a bancada tem feito a bancada federal aqui do estado então eu como superintendente agradeço ao trabalho da bancada que vem sendo feito é com satisfação que a gente vem aqui numa audiência pública que está tratando de um assunto o que é complementar de como é que tem a intermodalidade é a questão da ferrovia FICO um trabalho que vem que está sendo feito pelo Ministério da Infraestrutura e a gente vendo esse desenvolvimento chegando a região uma região que a gente trabalha e vê o trabalho há muito tempo quando eu tenho mais de 20 anos de casa então já rodei essa rodovia aqui com mais de 400 km de rodovia não pavimentada então é muito importante esse avanço que vem sendo conquistado esse avanço que está acontecendo e que a gente tem certeza que com trabalho duro e com esforço de todos o esforço da nossa equipe aqui na parte operacional o esforço da diretoria do DENIT o esforço do Ministério da Infraestrutura e o esforço político da bancada federal de Mato Grosso e também da classe política aqui da região temos certeza que vamos conseguir avançar cada vez mais então na verdade não era uma palestra que eu tinha em mente é uma mensagem de otimismo eu acho que o trabalho está sendo bem desenvolvido e a gente tem uma esperança maior ainda de ver a nova diretoria ter o ministro Tarciso que já foi diretor executivo e diretor ao comando do ministério tão importante e conhecedor da área a gente realmente espera um desenvolvimento cada vez maior para o estado e para o estado de Mato Grosso em particular que tem conseguido mostrar em Brasília a importância dessas outras regiões é a importância da produção e vamos trabalhar todos juntos então para que realmente a gente consiga desenvolver esses projetos estruturantes tão importantes para a região um grande abraço a todos agradecer mais uma vez a oportunidade por ter falado aqui obrigado a senadora Werto obrigado senador Jaime obrigado a bancada federal a assembleia legislativa ao governador Mauro pela oportunidade e a gente espera que consiga desenvolver um trabalho junto aqui na região que vá trazer cada vez mais progresso e cada vez mais condições de vida e condições de logística para a região muito obrigado queremos agradecer o doutor Orlando inclusive pela economia aqui do tempo ele fez em 7 minutos a sua apresentação convidamos agora o doutor Luiz Viana Ferreira José Luiz Viana Ferreira da Valec com 10 minutos para a sua apresentação a sua fala boa tarde a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer a confiança do nobre já renomado aqui o ministro Tarcísio Gomes de Freitas a quem eu já tenho oportunidade de poder ter trabalhado ao lado dele já venho trabalhando há quase 10 anos acompanhando a carreira dele nós somos incansáveis lutadores pela área de infraestrutura queria dizer para vocês que em relação a Valec a posição que a Valec tem em relação a FICO ela apoia na parte do desenvolvimento do projeto básico e na parte de licenciamento ambiental às vezes o pessoal fica um pouco preocupado já vi várias falas aqui menções em relação a audiência pública que realmente não chega a nada a gente quer dizer para vocês que o licenciamento ambiental ele foi evoluindo junto com o projeto dessa tão importante obra para essa região o última versão que a gente tem agora que é o conhecimento de Mara Rosa até Água Boa e de Água Boa até Lucas ele teve uma alteração sensível e que vai favorecer enormemente a liberação da licença de instalação para efetiva execução das obras com relação a a mensagem que eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho do nosso ministro Tarcísio eu só gostaria de deixar claro para vocês o seguinte ferrovia realmente ela traz desenvolvimento econômico ela induz uma determinada da região do país a gente está atuando fortemente em execução não aqui na FICO mas na FIOL a Valec vem atuando muito forte lá no sertão da Bahia e a gente vê o que causa de impacto uma ferrovia sendo construída dentro desse nosso Brasil a gente tem certeza absoluta que o ministro não vai descansar uns minutos sequer até ver o início efetivo dessas obras e nós vamos estar ao lado dele apoiando na área de projeto na área de licenciamento porque existe a gente sabe que tem um cenário forte de restrição orçamentária e financeira e esse trabalho às vezes incansável do ministro é tentar bolar uma maneira de você conseguir fazer através de investimentos privados acho que a conquista que ele teve junto com o ano passado no decorrer do ano passado todinho de trazer essa obra da FICO para tornar essa obra da FICO uma realidade e tenho certeza que ele vai conseguir concretizar esses sonhos de todos vocês e nós estaremos aqui ao lado dele para apoiar na área de projeto de licenciamento ambiental porque essa obra deverá ser feita de uma outra modalidade em que não terá possivelmente a participação efetiva da Valec na execução das obras então eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês estão do lado da pessoa certa no momento certo para ajudar a concretizar esse sonho queremos agradecer o doutor José Luiz Viana e pela informação do ministro você vai colocar a Valec para funcionar viu José Luiz parabéns diz que ele é de fazer acontecer eu quero agora convidar para estar aqui conosco também o presidente da Energiza a Energiza é a empresa de distribuição de energia do estado de Mato Grosso doutor Roberto Barbaneira depois nós vamos passar para ele a palavra também porque infraestrutura é fundamental todos os instrumentos e a comunicação a energia também é fundamental para que a gente tenha uma logística eficiente aliás por falar nisso na questão da comunicação é outra área senador Jaime e os nossos companheiros deputados federais que precisamos também atuar porque esta região precisa de uma cobertura muito melhor né doutor Eugênio eu quero então agora passar a palavra por cinco minutos ao doutor Clayton Gauer é que é gestor técnico do IMEA Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária ele pode inclusive nos fornecer muitos dados aqui a importância do IMEA principalmente em todo o seu levantamento as suas pesquisas ele gostaria de um tempo de dez minutos mas eu concedi cinco ele pode exceder mais um tá bem muito obrigado gostaria de comentar toda a mesa presente aqui a todo mundo que está presente aqui e agradecer a oportunidade pela fala o presidente do sindicato rural que nos convidou para fazer uma abordagem rápida sobre o que é o agronegócio aqui o que ele representa para a região e para alguns municípios então passar a fala bem rapidamente pode passar já para o terceiro slide bom a gente fez uma análise regional basicamente conversando um pouquinho sobre o que o agronegócio representa em Água Boa Campinápolis Canarana Cocalinho Gaúcha do Norte Nova Nazaré Nova Chavantina Querência Ribeirão Cascalheira por mais que aconteçam com as obras das infraestruturas que vai acontecer na região se prolonga para demais municípios essa análise foi voltada para essa região bom o que acontece o que existe aqui hoje então existem uma produção de 3 milhões e meio de toneladas de soja isso representa então 10% do que é produzido no estado produz nesses 9 municípios aqui da região do Vale do Araguaia a variação nos últimos 10 anos cresceu em torno de 318% o milho que basicamente ainda existia 10 anos atrás hoje nós temos 1,4 milhões de toneladas produzidas aqui que representam em torno de 5,15% produzido no estado pode ir passando eu vou passar rapidamente essas informações vão estar disponíveis no sindicato rural quem tiver interesse em buscar essa apresentação vai estar disponível lá com o Tonico a região que representa aqui hoje nós temos 2,1 milhões de cabeças na região a participação de 7,1% no estado e o abate em torno de 374 mil cabeças todo ano apesar dessa variação de queda nos últimos 10 anos o desfrute ele aumentou então apesar desse rebanho cair nós produzimos uma quantidade maior de carne na região e outra importante categoria aqui é a produção de leite da região que representa em torno de 5,6% do produzido no estado são em torno de 12 agroindústrias contidas nos municípios sendo 9 frigoríficos dois laticínios e uma algodoeira e aqui cabe ressaltar outra importância para a região o agronegócio ele representa 35% dos empregos gerados em Mato Grosso mas na região ele representa em torno de 51% dos empregos gerados aqui provém do agronegócio e outro ponto importante é a arrecadação do FETAB que a gente fez um cálculo em 2018 a região arrecadou 98 milhões de reais no último ano e a tendência a maior participação isso provém da produção de soja com 86 milhões de reais arrecadados aqui é uma projeção que a gente vem dos últimos 10 anos e a projeção para os próximos 10 anos nós projetamos a região nordeste do estado então que basicamente é o Vale do Araguaia a produção de soja hoje é 5,5 milhões de toneladas produzidas com perspectivas de nós chegarmos em 11 milhões em 2028 enquanto que o estado vai produzir 50 milhões de toneladas o Vale do Araguaia e a região norte do estado vão ser os principais responsáveis pela produção em função da área disponível para a conversão de pastagens em agricultura o milho também vai ter uma importância muito grande então de 2,7 milhões de toneladas produzidas hoje nós vamos saltar para 5,6 milhões e a questão do boi basicamente apesar dessa perda de área pode passar mais um nós vamos produzir a mesma quantidade de carne que produzimos hoje certo muito em função desse aumento de produção de soja e milho que vai acontecer na região e a questão de competitividade certo então o estado ele é muito dependente em relação ao frete nós temos o frete mais caro do país por função de localização e vai continuar sempre sendo pode passar mais um um cálculo que a gente faz exemplificando é a questão de competitividade então comparando um produtor que está em água boa um que está em Córdoba na Argentina e um produtor que está em Iowa basicamente a questão de frete marítimo ele tem o mesmo custo no entanto quando a gente olha em fretes internos chega no produtor aproximadamente 40 dólares a menos por tonelada o produtor recebe então é dinheiro que deixa de circular na região é dinheiro que deixa de circular principalmente na mão do produtor e no comércio regional e basicamente em função do nosso modal que a gente contém no país basicamente 60% vem das rodovias enquanto o nosso principal concorrente 45% vem de outros modais a questão basicamente a gente tem um exemplo aqui que vai estar disponível lá é a questão das hidrovias que a gente tem os principais projetos mas o que eu queria mostrar é que o nosso modal hoje ele é basicamente rodoviário com única ferrovia presente que é a Rondonópolis Santos que carrega basicamente 50% do total produzido no estado provém participa digamos assim da rodovia da ferrovia de Santos de Rondonópolis a Santos e aqui é um ponto importante então analisando a questão dos modais dessa melhoria da logística para os próximos anos a projeção é que os portos do Arco Norte principalmente essas ligações da FICO e outros modais que venham a surgir já dão sustentação para os portos do Arco Norte enquanto que ele representava menos de 10% lá em 2012 e os portos do Arco Sul principalmente Santos e Paranaguá em torno de 86% hoje essa participação já é muito menor e os portos já participam com 33% do tudo que é escoado do estado isso basicamente no modal que a gente fez um estudo lá em 2017 então a intermodalidade é importante entre os modais seja rodoviário ferroviário hidroviário no estado 50% ele transita de trem de Rondonópolis a Santos os demais as demais rotas que contam com hidrovia em torno de 33% e basicamente 20% sai do estado de caminhão então para finalizar basicamente aqui um cenário atual hoje dentro de Aguaboa fazendo raios de 50 100 150 200 quilômetros nós temos áreas disponíveis áreas agricultáveis em torno de 860 mil hectares e o potencial que a gente calcula basicamente para finalizar é que essas áreas disponíveis que temos em passagem hoje áreas degradadas áreas que tendem a se desenvolver no futuro muito em função da questão logística muito em função das melhorias dentro de 50 quilômetros de raio nós temos 161 mil hectares disponíveis para conversão basicamente não são áreas que vão ser abertas áreas que já são abertas hoje num total de 200 quilômetros então 2.1 milhões de hectares estão disponíveis para serem convertidos de passagem para soja certo então isso vai propiciar isso vai ser uma coisa que tende a acontecer principalmente pelas melhorias nas questões logísticas da região certo então só para finalizar seria isso que eu tenho para apresentar gostaria de agradecer pela oportunidade gostaríamos de lembrar a todos que essa audiência pública está sendo gravada será transmitida na íntegra pela TV Senado e pela TV Assembleia solicitamos assim a colaboração de todos durante a fala dos palestrantes que possa se manter em silêncio ou falar um pouco mais baixo para que não atrapalhe o palestrante obrigado como felizmente essa audiência está sendo gravada então alguma coisa pode ser editada mas realmente a gente pediria o silêncio e o que eu estou falando aqui com certeza não vai sair mas é importante que esses dados por exemplo eles são fundamentais para que o Brasil veja inclusive eu quero pedir aqui a quem for estar falando é sempre importante pensar que nós estamos falando para o Brasil porque nós temos que formar a opinião também dos brasileiros a importância que representa a nossa região para a solução do Mato Grosso mas também para a solução do Brasil e aqui mais uma vez seguindo o protocolo eu quero agradecer aqui o nosso presidente do Senado Federal do Congresso senador Davi Alcolumbre por permitir essa nossa reunião e também depois a transmissão pela TV Senado do presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura o senador Marcos Rogério também do secretário da Comissão de Serviços de Infraestrutura Tales Roberto Furtado Moraes da diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal Ângela Silva Brandão do diretor da Secretaria da TV Senado Érica Gonçalves da Silveira e do diretor da Secretaria de Comissões do Senado Federal de Seu Vieira Machado Filho que eu faço questão de dizer que inclusive é cuiabano é matogrossense também e que dirige todas as comissões lá do Senado da República Quero ainda agradecer o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso o deputado Eduardo Botelho presidente e também o primeiro secretário o deputado Max Russe e a equipe da SECOM da Assembleia Legislativa em nome do diretor Vanderlei e da chefe de cerimonial Amara Fava e toda a equipe também do meu gabinete através do chefe de gabinete doutor Fernando Damascena e depois inclusive no caminhar a gente vai estar citando o nome dos outros quero aqui então convidar inclusive aqui a pedido do próprio ministro para que esteja também aqui apresentando dados do ministério em nome do ministério o Ismael Tins que é o diretor da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres com a palavra então o Ismael Tins e aí como ele é da equipe do ministro o tempo está livre Boa tarde pessoal meu nome é Ismael queria falar primeiramente que é uma honra poder participar dessa audiência pública eu vou falar apenas alguns pontos técnicos da ferrovia acho muito importante até para mostrar a importância dela para todo o sistema logístico de carga bom pode passar mais um hoje o trecho que importa na verdade a FICO ela tem uma extensão um pouco maior ela vai o EVTEA foi feito dela até Vilhena em 2010 fizemos dois projetos básicos um indo num primeiro momento de Campo Norte Água Boa e o outro de Água Boa Lucas do Rio Verde porém o trecho em que mostrou primeiramente viável e que coube na outorga da prorrogação antecipada da Vitória Minas foi o trecho de Campo Norte Água Boa por isso eu vou me ater então especificamente a esse trecho com relação a ele nós tínhamos um projeto em 2010 feito pela Valec que ele previa um custo atualizado em torno de 3,6 bilhões de reais para fazer em torno de 389 quilômetros salvo engano porém a Valec evoluiu esse projeto em 2018 ela entregou um projeto muito melhor do ponto de vista técnico e ambiental de modo que hoje a ferrovia ela diminuiu um pouco de tamanho devido a algumas retificações de traçado então hoje ela tem 383 quilômetros ela caiu muito o custo do empreendimento foi para 2,7 bilhões e além disso o impacto ambiental também é menor que aquele previsto em 2010 e por fim também é importante falar que a parte operacional ou seja o custo que está envolvido na operação diária da ferrovia e que irá perpetuar enquanto ela tiver uma vida útil ele também caiu muito por quê? porque o projeto de 2010 a rampa era em torno a rampa de exportação era em torno de 1,2% e isso precisaria de uma helper de uma outra locomotiva para empurrar então o trem e esse traçado novo não hoje a rampa de exportação é em torno de 0,6% e isso elimina uma locomotiva do trem e isso do ponto de vista operacional é muito importante porque isso ajuda muito a cair o custo da própria carga bom hoje então tem alguns dados técnicos 383 km está previsto 13 prátios de cruzamento 38 pontes vai atender 11 municípios 2 estados Goiás e Mato Grosso está aí o preço do empreendimento 2,7 bilhões e ele teoricamente vai gerar mais de 9 mil empregos diretos aqui são mais alguns dados então empregos gerados diretos e indiretos durante toda a construção serão 150 mil ali o aumento do PIB em torno de 7 bilhões o impacto fiscal também arrecadação potencial de 2 bilhões então a gente verifica que isso dá um novo fôlego para a área pública poder investir na região bom aqui apenas para falar que a principal carga realmente da FICO é grãos é granel sólido então é milho e soja e o que é muito importante é que na hora que este empreendimento ele ficar concluído o grande lance dele é que devido a essa viabilidade que ele tem ele vai gerar uma nova outorga e essa nova outorga o governo pode utilizar para continuar a fazer empreendimentos que anteriormente eles eram 100% pagos pelo governo então nessa época de gestão orçamentária é muito importante que a gente tenha uma outra fonte de renda que não só o público para se executar um empreendimento então de modo que essa outorga pode ser usada para continuar a ampliação então da própria ferrovia podendo passar de água boa quase até lucas ou até lucas dependendo do valor de outorga né esse aqui é um traçado então atual da ferrovia ele comparado com o projeto de 2010 tem uma grande diferença que antes ele chegava em Campo Norte hoje ele chega em Mara Rosa isso que possibilitou então se diminuir essa rampa de exportação e melhorar tanto do ponto de vista ambiental operacional a própria operação ferroviária bom aqui também tem mais uns dados aqui mostra então ali a rampa de exportação que é quando o trem ele está cheio carregado 0,6% a rampa de importação que é quando o trem vem mais aliviado então ele é 1,45% não importa essa rampa porque o trem vem mais leve de novo tem aqui os 11 municípios a helper que é a locomotiva mais então está ali não porque não vai ser necessária essa helper esse aqui é apenas um unifilar da ferrovia acho que aqui também não é importante bom pessoal aqui é o cronograma da obra se vocês verificarem ela está considera-se que o início do empreendimento é final de 2020 porém tendo em vista algumas facilidades da região principalmente do ponto de vista de desapropriação e da própria licença ambiental a nossa esperança é que realmente a gente tente encurtar esse início da obra o máximo possível e da mesma forma também diminuir essa entrega de 2024 o máximo que for possível é claro para oferir os recursos que a ferrovia vai prover assim o quanto antes é isso pessoal obrigado queremos agradecer o doutor Ismael em seguida a doutora Paula Tagliari gerente de licenciamento da Valec ó o microfone da doutora Paula o microfone boa tarde a todos boa tarde a mesa as autoridades ministro Tarcísio sou Paula Tagliari superintendente de meio ambiente de desapropriação da Valec e vou trazer algumas informações complementares ao que o meu colega Ismael trouxe para vocês e que são de extrema relevância em relação a FICO hoje nós temos uma licença prévia que deu a viabilidade desse empreendimento ela foi emitida em 2014 e nós já demos o segundo grande passo para o início dessas obras que foi o requerimento da licença de instalação que aconteceu no dia 30 de maio desse ano então hoje o IBAMA ele está com todos os documentos referentes a FICO as exigências da licença prévia para que ele possa se manifestar quanto a emissão dessa licença de instalação ele se manifestando positivamente nós estamos abertos e prontos para começar as obras aqui no Mato Grosso eu queria chamar atenção gente porque eu penso que aqui é o ponto crucial de todo de todo esse trabalho então já principalmente aqui pela própria colocação do ministro a doutora Paula uma das pessoas mais credenciadas para falar em licenciamento e claro também essa área é a área mais sensível hoje para se conseguir tocar as obras então eu queria pedir aqui todos extrema atenção na fala da doutora Paula essa área obrigada senador essa área realmente é uma área muito sensível à existência de muitas terras indígenas o que dificulta muito o nosso processo de licenciamento ambiental pela demora pelo como o processo é tratado a extensão do trecho da FICO ela é de 1700 quilômetros porque uma viabilidade de um empreendimento ela não é dada por trechos ela é dada para um segmento todo entretanto hoje nós vamos trabalhar especialmente entre Mara Rosa e Água Boa pode passar eu não vou me ater aqui porque o Ismael já deu essas informações aí alguns exemplos para vocês verem o esforço que foi feito ao longo desse processo e o porquê que o Ibama hoje tem total condição de emitir essa licença de instalação com base nos estudos que nós desenvolvemos nós temos pouca interferência em área de preservação permanente em área de reserva legal e em fragmentos florestais nós não interceptamos nenhuma unidade de conservação nem cavidades naturais nem terra indígena nem área quilombola nenhum assentamento do INCRA também vão ocorrer 28 indenizações nesse projeto novo revisado de 2018 e nós interceptamos 250 corpos hídricos com a previsão já de 8 passagens de fauna onde existem os fragmentos florestais são exigências primordiais que o órgão licenciador exige pede dentro do processo e nós estamos atendendo os ganhos de implantação em relação ao projeto 2018 eu vou passar muito rapidamente porque o Ismael também já comentou sobre isso nós vamos ter uma menor distância com isso nós vamos executar menos obras consequentemente menos impacto ambiental pode passar por favor e os ganhos operacionais também com a eliminação de locomotivas auxiliares eliminação de oficinas de inspeção e abastecimento menor consumo de combustível com isso garantindo maior sustentabilidade para o nosso país rampas com menor inclinação menor quantidade de curvas e o favorecimento no sentido do fluxo de cargas e é isso pessoal qualquer dúvida nós estamos à disposição obrigada eu gostaria de pedir também mais uma vez a atenção e o silêncio eu protocolarmente vou falar aqui em nome então da comissão de infraestrutura e como senador da república tenho me proposto a ouvir permanentemente os protagonistas da logística na condição de membro da comissão de infraestrutura do senado e como presidente da frente parlamentar de logística e infraestrutura a Frenloge recém relançada que congrega deputados federais e senadores comprometidos com o destravamento dos gargalos da infraestrutura quero aqui inclusive agradecer também mais uma vez o ministro que esteve lá na confederação nacional do transporte onde junto com o senador Jaime Campos e tantos outros parlamentares fizemos talvez um dos eventos mais representativos do congresso nacional por isso nós entendemos que a intermodalidade do sistema logístico nacional é o maior desafio que o Brasil tem pela frente a conexão entre os modais rodoviários e ferroviário e também o hidroviário é a chave para ampliar a nossa competitividade e aqui claro estamos para falar da FICO mas também ministro a hidrovia Rio das Mortes Araguaia Tocantins claro que é uma luta que nós também temos que empreender no sentido de viabilizar esta região nós aguardamos o desfecho da prorrogação antecipada das concessões ferroviárias que devem acrescentar mais de 40 bilhões ao estoque de investimento nos próximos 5 anos até 2025 esperamos dobrar a participação desse modal na matriz brasileira de transportes dos atuais 15 para 31% com a arrecadação de mais de 20 bilhões em outorgas por essa renovação antecipada será possível além da FICO também ampliar a Ferro Norte no trecho Rondonópolis a Cuiabá e aí nesse aspecto eu quero destacar o trabalho do ministro Tarcísio inclusive porque também no governo passado ele fez parte do PPI portanto é uma pessoa que conhece extremamente toda essa capacidade do Brasil inclusive um ministro que já tem sido é assim o protagonista desse governo nesses avanços das nossas concessões também temos o compromisso de fazer a Ferrogrão a modelagem e os estudos estão em andamento primeiramente de Sinop no norte de Mato Grosso a Itaituba no Pará numa extensão de 933 quilômetros de linha férrea são mais de 12 bilhões de investimentos que vão viabilizar o abastecimento dos portos em Miritituba que integram o chamado Arco Norte da Logística Brasileira isso aqui é fundamental dizer também para todos que nos assistem se não fosse os portos do Arco Norte nós não teríamos condições inclusive de exportar a nossa produção que é calcada basicamente em cima da BR-163 então praticamente não teríamos condições de escoar essa produção que claro ela tende a crescer muito mais e nesse aspecto o ministro tem trabalhado muito e todos nós da Comissão de Infraestrutura para fazer uma nova modelagem no Brasil não mais só de concessões para a construção de ferrovia mas também um sistema de autorização inclusive o relator é o senador Jean Paul na Comissão de Infraestrutura que já está praticamente com o relatório pronto favorável e todos nós estamos na mesma direção o ministro vai falar sobre isso inclusive depois a ferrovia FICO que é a que nos interessa extremamente aqui o sonho da FICO começou em 2009 a ferrovia trará com certeza depois de construída um alívio significativo para o escoamento de grãos do Vale do Araguaia e a região leste de todo o estado de Mato Grosso ainda a redução dos custos com frete de aproximadamente 25% nesta região claro também ela tem uma capacidade inicial de 10 milhões de toneladas neste primeiro trecho ligando Água Boa até Goiás ali na região de Campo Norte a produção de soja e milho na região leste de Mato Grosso na safra de 2016 e 2017 foi de 19.85 milhões de toneladas o que representa 32% da produção do estado de Mato Grosso segundo inclusive dados do IMEA que aqui eu estava comentando com o ministro o instituto que tem dados extremamente confiáveis no Brasil a produção desta região cresce a cada ano e até 2025 poderá alcançar 29 milhões de toneladas entre soja e milho portanto é um caminho para investir em ferrovias o transporte ferroviário tem baixo custo de frete e também de manutenção inexistência de pedágios menor índice de roubos e acidentes além de transportar grandes quantidades a longas distâncias agora há pouco nós estamos vindo lá da ferrovia ferro norte na região em Rondonópolis onde lá pelo relato da diretoria até hoje não tivemos nenhum incidente de transporte de droga pela ferrovia coisa que é extremamente importante também porque isso é uma é uma é uma é uma uma tormenta principalmente para nós do Mato Grosso que temos 720 quilômetros de divisa seca portanto extremamente vulnerável mais 300 quilômetros de divisa por água então essa questão da segurança do narcotráfico também de roubo de cargas de veículos é extremamente preocupante para todos nós e lá inclusive foi assinado um convênio entre o governo do estado a secretaria de segurança no sentido de aumentar é o controle principalmente não só das nossas fronteiras também nas nossas rodovias que o governador é Mauro poderado inclusive depois se for o caso falar sobre esse assunto portanto a economia de Mato Grosso é baseada no agronegócio em suas várias concepções o avanço tecnológico da produção é constante e ano após ano há ganhos substanciais da produtividade por outro lado a carência de infraestrutura de transporte num setor da economia que exige acima de tudo fluidez e fluidez corporativa ministro Tarcísio aqui nós queremos além de agradecer destacar a sua parceria como amigo de Mato Grosso por isso esse título aqui concedido pela Assembleia Legislativa não é apenas pelo que vossa excelência poderá fazer mas também é pelo que vossa excelência já fez pelo Mato Grosso como diretor Geraldo Denit como também membro do PPI e principalmente como ministro da infraestrutura dando prioridade e atenção especial ao nosso estado tenho dito lá em Brasília que vossa excelência já fez muito o seu dever de casa conquistando para o Brasil através das concessões ajudando o governo federal a captar recursos então mais do que nunca é um governo é um ministro que tem crédito junto a equipe econômica para que a gente possa fazer esses investimentos para ajudar a gerar empregos que é o objetivo principal quando a gente fala em renda portanto eu quero aqui destacar que o ministro Tarcísio é conhecedor profundo da realidade logística do estado de Mato Grosso e também do centro-oeste de todo o Brasil é o que mais realizações apresentou nos primeiros 100 dias do governo reconhecido por sua habilidade de negociar mediar preza pela pontualidade e disciplina já que também foi um militar de carreira tudo que se investir em infraestrutura no estado de Mato Grosso seja na duplicação de rodovias pavimentação seja nas com ferrovias utilização das nossas hidrovias ainda será pouco pelo enorme capacidade que o estado tem para dar respostas ao Brasil e a melhoria de sua economia e aí claro isso também eu falo aqui ao general Santos Filho que é o braço de execução do ministério de transportes e que como eu já disse antes conhece muito a realidade do estado de Mato Grosso por isso eu quero aqui destacar as grandes oportunidades e portanto a logística de transporte oferece um roteiro de oportunidade para bons investimentos para o Brasil e sobretudo para Mato Grosso além da FICO trabalhamos também pelo sucesso das seguintes iniciativas viabilização dos portos do Arco Norte considerado indispensável para atender objetivamente aos interesses da produção do agronegócio viabilização da hidrovia Paraguai-Paraná a partir da região oeste do estado de Mato Grosso mais precisamente a região de Cáceres ainda a duplicação e manutenção da BR-163 da BR-158 e também da 242 por isso ministro esses são os meus compromissos no Senado na vice-presidência da comissão de infraestrutura e também como presidente da Frenloge o espírito de luta e o exemplo de trabalho das senhoras e senhores que me incentivam a seguir em frente e cada vez mais e cada vez mais longe pelo progresso e bem-estar do estádio de Mato Grosso e aqui eu quero chamar o Cassula que é um dos líderes aqui da luta pela 242 pode estar aqui à frente Cassula e eu vou ler aqui ministro uma carta que aqui todos os produtores da região da 242 encaminham a vossa excelência viemos através dessa solicitar o apoio do senhor ministro Tarcísio Gomes de Freitas e as autoridades presentes para a conclusão da obra da BR242 obra esta de grande importância para o estado de Mato Grosso e para o Brasil este eixo de desenvolvimento ligará a BR163 a 158 ou seja aqui a região do Araguaia ao Nortão de Mato Grosso ao Nordeste brasileiro e ao Porto de Itaquino Maranhão um dos mais modernos do nosso país mas mais ainda a possibilidade de interligar o Porto de Itaquino Maranhão ao Porto lá de Miritituba nos portos do Arco Norte tudo isso irá trazer desenvolvimento geração de emprego renda e ao mesmo tempo abastecer o Nordeste com alimento produzido no Centro-Oeste brasileiro a região do Médio Norte está composto por 16 municípios com mais de 4 milhões de hectares de produção que será atendido por essa importante obra desde já agradecemos e nos colocamos à disposição através das entidades de classe e dos municípios com isso aqui então em nome do Odir José Nicole Nicolode é isso o Caçula em nome também da Comissão Permanente da 242 é importante registrar que todas as pontes do trecho já construído de Santiago do Norte até Sorriso Lucas do Rio Verde aquela região as pontes já estão sendo concluídas também portanto eu entrego aqui o Caçula para que você faça oficialmente a entrega ao ministro e aqui também vou passar aqui a palavra ao nosso deputado estadual que representa aqui a nossa região e portanto também ao nosso anfitrião o doutor Eugênio muito obrigado senador boa noite a todos e a todas quero cumprimentar os requerentes dessa audiência pública o meu colega deputado estadual Nininho e o senador Welton Fagundes pela oportunidade de acontecer essa audiência pública aqui na nossa água boa quero cumprimentar o nosso governador Mauro Mendes o seu vice Otaviano Piveta os deputados federais Derighele Valtenir Pereira meu colega médico deputado federal doutor Leonardo cumprimentar o general Santos prazer conhecer o senhor cumprimentar o nosso prefeito municipal Mauro Rosa em seu nome Mauro peço permissão para você para cumprimentar todos os prefeitos presentes aqui da região cumprimentar fui colega vereador junto com o Cezinha quero em seu nome Cezinha cumprimentar todos os vereadores presentes também nesse evento em nome do Maurício Cardoso Tonhar Maurição quero cumprimentar toda a sociedade presente não só de água boa mas de todo Vale do Araguaia quero também cumprimentar a imprensa e os servidores da Assembleia Legislativa que vieram de longe pra prestar esse serviço aqui nessa audiência pública e a imprensa como todo aqui na pessoa do Caçu cumprimentar o Roberto o representante da Energiza o Roberto que eu tenho enchido a paciência dele tanto lá né Roberto mas nós temos motivo pra isso eu tenho certeza que a Energiza que a Energiza vai solucionar esse problema nosso aqui do Vale do Araguaia e quero especialmente cumprimentar o senhor ministro Tarciso eu não sei se é a primeira vez que o senhor vem aqui no nosso Vale do Araguaia mas já deu pro senhor perceber as belezas do nosso Vale do Araguaia nosso Vale do Araguaia tem apelos turísticos que nós podemos vender ao mundo todo e nós sabemos que o turismo é o maior é o maior fornecedor de emprego e renda não só no país mas em todo o mundo se o senhor vê nós temos apelos extremamente bonitos nós temos o Rio Araguaia nós tivemos a oportunidade de estar com o presidente da república alguns dias atrás no programa de revitalização do Rio Araguaia no investimento inicial de 100 milhões de reais uma parceria com os governos do estado do Mato Grosso e com o governo do Goiás e do Tocantins e nós temos o apelo do Rio das Mortes que circula Nova Chavantina Novo Santo Antônio o Rio Araguaia que vai por Barra do Garças Luciara Santa Terezinha São Félix do Araguaia da nossa prefeita Janaílza que está aqui em seu nome Janaílza cumprimento todas as mulheres presentes aqui nesse nessa audiência pública ministro Arcísio hoje o senhor assumiu uma responsabilidade muito grande e por que que eu digo isso porque a partir desse momento a partir do dia de hoje o senhor se torna cidadão aguaboense e cidadão matogrossense o senhor eu descrevi agora as belezas que nós temos aqui no Araguaia esse Araguaia que não só tem beleza esse Araguaia que tem pessoas que vieram pra cá na década de 70 mencionada pelo senador Jaime Campos e que vieram trazer além de sonhos transformar esses sonhos em realidade e fazer do nosso Araguaia o que é hoje a última fronteira agrícola ainda a ser explorada no estado do Mato Grosso uma região que está plantando mais de 2 milhões de hectares uma região que tem mais de 5 milhões de pastagens os números apresentados pelo IMEA nessa tarde de hoje e que nós precisamos imensamente do senhor para que nós possamos ver concretizado o sonho de ver realizadas as logísticas que faltam pra nós aqui no Vale do Araguaia já foram mencionadas todas as demandas que nós temos aqui são demandas extremamente importantes para que nós possamos o Vale do Araguaia contribuir ainda mais com o produto interno do Mato Grosso nós contribuímos e muito mas temos muito ainda para contribuir e nós só vamos fazer isso se nós vermos realizado essas estruturas que ainda tem por ser feita aqui no Vale do Araguaia tivemos agora o governador Mauro Mendes assinando essa ordem de serviço que é um dos maiores sonhos aqui da região do Vale do Araguaia que é a construção da ponte sobre o Rio das Mortes durante muito tempo nós fomos impedidos de ter acesso a centros muito mais pertos do Nordeste de Goiânia porque nós nos vimos impedidos pela falta dessa ponte que agora teve a sua ordem de serviço e eu quero governador Mauro Mendes nesse momento agradecer particularmente o senhor o empenho que o senhor e o secretário Marcelo Padeiro tiveram para que essa obra deixasse de ser uma falácia e passasse a ser uma realidade isso graças a Deus vai acontecer e o senhor teve a coragem porque essa ponte só estava no pró-concreto de 2021 para ser iniciada em 2021 mas com a gestão política que os deputados fizeram com a gestão política que nós fizemos conseguimos mostrar ao governador ou ao secretário a importância dessa obra não só para o crescimento do Vale do Araguaia mas para o desenvolvimento de todo o estado de Mato Grosso nós não podemos deixar ministro nós temos uma cidade gaúcha do norte uma cidade que não tem que planta 240 mil hectares de lavoura uma cidade que não tem um centímetro de asfalto interligando a outros municípios como é que pode um estado como o Mato Grosso que vive de suas commodities não ter fazer com que essas commodities chegam até o centro consumidor competindo com os mercados que foram apresentados pelo IMEA hoje Argentina e os Estados Unidos é inconcebível que nós tenhamos uma região que ainda carece de energia e essa é a briga que eu tenho lá com o Ribelto nós tivemos um grupo japonês lá em Gaúcha do norte que tiveram que suspender suas atividades oferecendo 120 empregos direto porque não tinha energia Ribelto e é isso que a Energiza fez o Ribelto disse doutor Eugênio a Energiza está investindo 240 milhões de reais no Araguaia para que a gente possa ver solucionado de vez essa questão da energia aqui no Vale do Araguaia e nós queremos ver Ribelto você sabe que eu te incomodo muito mas eu te incomodo porque a gente cansa de ver o sofrimento dos nossos moradores aqui do Vale do Araguaia são pequenos produtores que tem seu leite armazenado que perde todo seu leite porque fica uma semana sem energia isso se Deus quiser vai acabar porque eu tenho certeza que a Energiza vai solucionar esse problema aqui no Vale do Araguaia o senador Welton Fagundes tocou numa ferida extremamente importante para o desenvolvimento nosso aqui do Vale do Araguaia senador que é a questão da telefonia principalmente a telefonia móvel Cocalinho chegou a ficar 10 dias sem telefonia móvel e agora está mudando lá no Congresso Nacional no Senado a lei das concessões de telefonia e eu estou muito preocupado senador e deputados federais com essa questão da mudança da telefonia porque as empresas de telefonia elas tinham uma obrigação a ser cumprida e agora vai ser a livre concorrência e aí elas vão investir só onde dá lucro para elas e aquelas cidades lá do interior que estão afastadas com poucos habitantes elas não terão prioridade na hora de fazer investimentos em telefonia e essa é uma preocupação que a gente pede ao senhor Jaime Campos ao senador Welton e aos deputados federais que fiquem atentos nessa mudança nessa mudança da telefonia móvel viu Nerighelli viu Volteni Pereira para que nós possamos colocar ainda mais sacrifício ainda a vida dessas pessoas que precisam ser interligadas hoje para a questão da telefonia móvel eu tenho certeza que todos nós queremos é ouvir o governador Mauro Mendes é ouvir o ministro Tarcísio então Tarcísio fica aí fica aí a nossa a nossa consideração com o senhor que o senhor possa ter esses olhos bem generosos para a nossa região do Vale do Araguaia para que nós possamos fazer esse Vale do Araguaia produzir ainda mais levar mais comida na mesa do brasileiro produzir ainda mais porque pessoas trabalhadoras estão aqui no Vale do Araguaia nós precisamos de estrutura e de investimentos para que nós possamos crescer ainda mais muito obrigado bom gente na sequência eu vou pedir aqui para que cada deputado federal possa falar pelo menos um minuto claro o coordenador terá um tempo maior e vou começar pelo nosso aniversariante doutor Leonardo e está dispensado os cumprimentos só um da mesa comentar nosso ministro Tarcísio nossos senadores prefeito Mara nossa vice Rejane também todos os vereadores Cezinha mas cada um do cidadão e cidadã que está aqui é um dia importante porque nós percebemos e faço questão do doutor Eugênio e dá parabéns a Água Boa e todos os deputados e ter eleito o deputado estadual daqui que luta que gosta e olha o prestígio são quatro deputados federais Valteniza, Medeiros, Neiriguela e eu são de oito metade da Câmara Federal está aqui representando de Mato Grosso são três senadores dois estão aqui um ministro nosso governador Mauro Mendes o vice-governador Piveta secretários ministros nosso general está aqui também olha o prestígio olha o momento histórico da Água Boa e do Araguaia olha o prestígio e a seriedade deste governo estadual e federal cumprimento a Janaíus em nome dela todos os outros prefeitos outra região não só Mauro senhores o que nós queremos porque o que cresceu aqui ministro sempre foi com a coragem de cada um de vocês foi do osso do peito como diz o Gaúcho porque o governo pouco olhou no incentivo verdadeiro da logística para esta região nós queremos a BR242 nós queremos a 158 caçula e a FICO vem definitivamente mostrando o potencial porque esse governo é sério e com certeza com esse investimento esta região vai cumprir a sua missão que é ser a maior e a mais nova fronteira agrícola desse país e do Mato Grosso contem com essa bancada estaremos juntos com esse compromisso que essa bancada senador nosso Neriguela nosso líder é a mais unida de todos os tempos é uma bancada que está trabalhando para colocar o Mato Grosso no seu lugar devido de destaque nacional e trazer os investimentos para cá confiem nos senadores de vocês nos deputados federais e no deputado estadual Nininho está aqui Moreto também Ediclei nosso presidente confiem e o resto vai acontecer um abraço a todos obrigado pela gentileza obrigado pelos parabéns pelo aniversário e nos encontraremos com mais trabalho meu senador Jaime Campos com a palavra o deputado Walterinho Pereira alô boa tarde a todos e a todas é um prazer imenso estar aqui em água boa quero saudar todos aqui presentes em nome do ministro Tarcísio e já dizer ministro Tarcísio a importância do investimento que o ministério do transporte fazendo aqui nesta região fazendo aqui no estado de Mato Grosso o senhor não tenha dúvida o senhor pode investir um real que esta região por cada ano de produção vai devolver ao governo federal dez reais é um por dez pela produção pela qualidade que temos aqui da nossa economia e do nosso potencial nós temos essa questão da 158 e eu peço aqui ministro e já tive a oportunidade de falar com o senhor lá em Brasília nas reuniões da bancada não importa qual seja o traçado mas que nós possamos fazer esse asfalto o mais rápido possível se é através do contorno ou se é pela via original pelo traçado original não importa nós temos que fazer o mais rápido possível mas deixo aqui também um registro em fevereiro na semana santa eu estive lá na semana do carnaval eu estive em Confresa e eu deparei com uma carreta tombada gravei um vídeo e postei no face e encontrei um dia dois dias depois eu estive em Bom Jesus e eu encontrei o Vanderlei Temerité que é chavante e ele vamos dizer assim de pronto já me abordou e disse o seguinte ô você está querendo traçado via original eu falei não eu pedi para poder fazer o asfalto não pode ser via traçado original tem que ser via contorno então eu já deixo aqui esse registro porque a gente sabe como é Ministério Público Federal qualquer coisa entra com a medida liminar e nós temos visto aí as coisas sendo reveladas como acontece nos bastidores do judiciário como as coisas funcionam então fica aqui esse registro então Ministro vamos investir no Mato Grosso e a FICO ela é muito importante ela é muito importante para Mato Grosso mas também a FICO é muito importante para quem vai explorar essa estrada de ferro porque eles não tem produção eles não tem mercadoria para poder transportar e precisa dos ramais e Mato Grosso vai dar sustentabilidade a essa ferrovia um grande abraço a todos a palavra o deputado José Medeiros eu vou falar esse mesmo minuto do Valteni ali bom meu boa tarde a todos primeiramente é uma alegria estar aqui com tanta gente não é fácil em plena sexta-feira tanta gente isso demonstra a importância do tema isso demonstra a necessidade ministro que Mato Grosso tem mas já me encaminhando para o final eu tenho a dizer o seguinte ministro nós temos desafios tão grandes aqui no Mato Grosso que nós precisamos da sua ajuda não só do seu ministério mas da sua força junto com a nossa bancada para tirar certos gargalos porque vossa excelência conhece bem nossa região e sabe que de todos esses assuntos que nós estamos tratando aqui talvez tirando a ferrovia que é mais recente mas essas estradas já eram para estarem todas prontas há 10, 20 anos e não estão vossa excelência também sabe muito bem porque passou as aguras lá no DENIT diretor vossa excelência está lá agora e sabe muito bem para fazer uma estrada hoje gente é um cabedal eu acho que é mais de 50 certidões eu não sei nem quantas são mas você tem que atender a portaria X, Y e não sei o que lá então nós estamos no momento agora de um governo que quer tirar a burocracia do meio do desenvolvimento do país nós estamos no governo agora hoje mesmo para quem não está sabendo tinha um negócio aí de um simulador que encarecia a a carteira nacional de habilitação o ministro já mandou acabar acabou ele e o presidente lá resolveram não tem mais simulador vai baratear e as estradas ministro aí é que a gente precisa da sua ajuda boa parte dos entraves diretor não estão em leis não estão em decreto não passaram pelo legislativo está em porcarias desculpa portarias é portarias tem uma portaria interministerial lá que ela arrebenta com tudo 242 caçula está há mais de 8 anos eu não vou contar a história de 242 senão o senador Elton nunca me mais me dá uma palavra porque demora muito o senador Jaime Campos foi governador sabe disso foi um tempo que o Brasil era possível tocar obra hoje em dia não se consegue mais nada então ministro a sua presença aqui ela é de uma pra gente ela é de um significado muito grande porque a gente sabe do seu perfil do perfil desse governo que é tirar todos esses entrados me desculpe os zongueiros eu estou falando os zongueiros do mal gente me desculpe a turma do Maduro mas o Brasil agora é outro e eu não tenho dúvida senador Jaime Campos eu te entendo quando vossa excelência diz olha eu estou cansado de tanta reunião porque realmente esse pessoal que estava aí no governo dominando o Brasil pelos últimos indianos eles faziam reunião para marcar reunião audiência pública para marcar audiência pública sabe para que para enrolar as pessoas eu não tenho dúvida nós estamos num governo agora que faz sabe por que a 163 que vem sendo enrolada enrolada está aqui o diretor do DENIT está aqui o ministro do transporte da infraestrutura que nos diz eu creio que ali outubro, novembro já vai estar entregando a 163 ali no sul do Pará que era toleiro constante a toleiro que dava 3, 4 mil veículos as pessoas não acreditavam então senador Helio eu agradeço a vossa excelência o deputado Nininho eu creio que nós estamos num novo momento o governador Mauro Mendes esse dia me perguntaram lá como é que está o Mauro eu falei está ótimo mas diz que está o que tem no greve eu falei greve do momento governador vossa excelência vai entrar para a história porque com a forma como vossa excelência está tocando com a forma com que a bancada está unida com a forma como o Brasil está se caminhando eu não tenho dúvida são coisas que vão convergir para um sucesso para um desenvolvimento nunca visto em Mato Grosso e vossa excelência vai colher esses frutos muito obrigado já falei demais o seu tempo do voto é lindo agradecemos e queremos registrar aqui gente também a presença dos ex-presidentes da ProSoja que inclusive daqui da região de Canarana o Endrigo da Alcinha ele está aí onde é que está levanta aí Endrigo também o Carlos Fávaro que eu vi aí não sei se ainda está e o atual vice-presidente Oeste que é o Diogo Rutil eu faço questão de registrar inclusive porque a ProSoja também é uma das nossas mantenedoras do IBL então a ProSoja claro sempre preocupada também com a logística brasileira em especial aqui de Mato Grosso eu vou passar então agora o nosso companheiro coordenador Neri Geller boa noite boa noite a todos eu gostaria de cumprimentar em nome do nosso governador e ao nosso ministro toda a mesa cumprimentar os nossos decanos o Hélito Fagundes e o nosso senador Jaime Campos aliás são os que nos orientam lá no Congresso Nacional dizer da satisfação de ser coordenador dessa bancada os que me antecederam já demonstraram exatamente a linha de atuação que nós estamos tendo uma bancada coesa forte e estamos procurando trabalhar Heriberto com inteligência para ajudar o estado de Mato Grosso e também portabela o Brasil Nininho eu gostaria para iniciar minha fala agradecer a todos os produtores prefeitos vereadores que estão nesse momento aqui e dizer Tarcísio da honra da satisfação de estar nesse momento lá no Congresso Nacional e estar sendo liderado por vossa excelência nessa discussão da infraestrutura do Brasil e os primeiros resultados são esses aqui isso aqui é resultado da coragem que você teve de fazer o enfrentamento para fazer o leilão da Norte e Sul e da mudança de fazer para que tivesse a concorrência estabelecida e trouxesse o superávit para os cofres públicos de mais de um bi e quatrocentos milhões de reais de superávit o que está dando as condições para ter caixa para fazer essa obra que é extremamente importante para trazer a FICO até a Água Boa e nós queremos levá-la até Lucas do Rio Verde que é o que nós precisamos prefeito Luiz e que nós vamos contemplar todo o Médio Norte e Mato Grossense a outra questão que não está lhe faltando apoio político por parte da bancada do Estado de Mato Grosso é com relação à liberação do TCU Mauro lá da Malha Paulista no Estado de São Paulo nós precisamos liberar aquela intervenção que tem que ser feita para que a gente possa viabilizar de 30 milhões para 75 milhões de toneladas o escoamento para trazer também a Ferrogrão até Cuiabá e Lucas do Rio Verde fazer a interligação desse grande modal de transporte da ferrovia no Brasil e dizer ao Santos Cruz Santos Filho desculpa nosso diretor do DINIT a bancada também não vai lhe faltar lá no DINIT para trabalhar a questão do orçamento nós estamos de olho para que a gente efetivamente governador Mauro dê as condições para eles executarem esses projetos que estão em andamento de nada adianta nós discutirmos aqui se ano que vem não tiver o orçamento para executar essas obras e o seu planejamento da forma que o senhor está fazendo com a sua equipe vai ter o apoio da bancada do estado de Mato Grosso para viabilizar esses parcos recursos para que a gente possa fazer os investimentos e governador vamos pôr a saúde em dia que o senhor está fazendo esse grande trabalho porque ano que vem nós vamos na bancada vamos trabalhar para lhe ajudar na infraestrutura e ajudar uma parte do recurso das emendas de bancada para que o DENIT possa fazer esses investimentos se efetivarem e o outro tema que eu acho que é importante para o DENIT e para todos nós eu gostaria que todos os produtores prefeitos que estão aqui prestassem atenção a classe política muitas vezes é muito achacada lá no Congresso Nacional nós estamos tendo coragem de fazer os enfrentamentos e um dos grandes enfrentamentos que nós vamos fazer é fazer as mudanças estruturais que o Brasil precisa a primeira pela sua orientação governador vamos ao menos a grande maioria da bancada do estado de Mato Grosso vai enfrentar e nós vamos votar a reforma da Previdência esse é um tema que é importante para a economia do Brasil o segundo tema que nós estamos trabalhando é a questão do licenciamento ambiental o Kim Kataguiri é o relator dessa importante matéria que é um deputado lá de São Paulo eu sou coordenador lá do meio ambiente junto com o Leonardo na FPA na frente parlamentar da agropecuária aliás que a profissão hoje as entidades estão fazendo um grande trabalho nós precisamos retirar os intervenientes do atrapalho do desenvolvimento do Brasil isso se passa pela legislação e aí o ministro precisa do Congresso Nacional e o governo brasileiro precisa do Congresso Nacional e nós estamos muito alinhados ECA nessa linha de fazer as coisas com efetividade acontecer então a questão de orçamento da legislação ambiental ela tem que ser mudada para dar condições mínimas ao nosso ministro fazer e executar esses programas que estão tão bem na sua cabeça eu tenho acompanhado Tarcísio nós da bancada do Estado de Mato Grosso temos acompanhado e temos sido orientado pela sua equipe por você para que a gente possa dar ressonância lá no Congresso Nacional não só a bancada do Estado de Mato Grosso Indrigo mas dar as condições aos parlamentares da frente parlamentar da agropecuária que são 200 para sensibilizá-los e criar ambiente para fazer as mudanças que são necessárias para o Brasil porque não adianta o presidente Bolsonaro ter a vontade os ministros ter a vontade se nós do Congresso Nacional não der-lhes as ferramentas necessárias para fazer essas mudanças e elas vão acontecer porque nós vamos fazer os enfrentamentos não mais e para encerrar o hélito agradecer mais uma vez a bancada pela confiança dizer que nós estamos em quatro aqui mas com certeza eu falei com o deputado Juarez ele não está presente mas é um grande parceiro muito alinhado assim como os outros deputados estão alinhados com a nossa bancada no sentido de ajudar e trabalhar sempre a convergência para ajudar o Estado do Mato Grosso Tarcísio General conte conosco lá no Congresso Nacional nós vamos fazer a nossa parte para ajudar o Estado do Mato Grosso e consequentemente o Brasil muito obrigado um grande abraço fique com Deus nós vamos convidar então agora em nome da Energiza o presidente Roberto para que ele possa também aqui colocar a importância e é bom a gente lembrar né gente há pouco tempo atrás essa região não tinha energia era só motores então através do programa Luz para Todos depois Luz no Campo hoje é uma outra realidade mas claro o Roberto pode falar muito mais ainda os investimentos que serão aportados Obrigado senador boa noite a todas e a todos cumprimentar a mesa em nome do governador Mauro Mendes ministro Tarcísio demais autoridades aqui presentes agradecer pela presença pelo convite pela oportunidade me dada de estar aqui nós estamos falando do desenvolvimento do Estado do Mato Grosso nós estamos falando de infraestrutura e uma das infraestruturas básicas do Estado sem dúvida alguma é a energia elétrica e é uma infraestrutura gente que eu gostaria só de fazer um detalhe um pequeno comentário para vocês 2014 quando a Energiza chegou aqui no Estado essa região do Araguaia do Baixo Araguaia ela era alimentada a partir da subestação de Barra do Peixe lá no sul do Estado quase na divisa com o Mato Grosso do Sul e uma linha de transmissão de 1200 km fazia chegar a energia até aqui e até Vila Rica até 2015 era impossível essa linha manter o abastecimento de energia elétrica a essa região do Araguaia porque o Estado do Mato Grosso é um Estado que cresce muito acima da média Brasil ministro 2017 enquanto o Brasil andava de lado na economia o Estado do Mato Grosso crescia 6% seu consumo de energia e a região do Araguaia crescia 10% em consumo de energia elétrica isso tudo aliado a uma falta de investimentos no passado por motivos diversos colocou essa região em colapso de energia elétrica desde 2015 a gente vem investindo a Energiza vem investindo e tirando um atraso de investimentos deputado permita-me corrigir não são 240 são 260 milhões que a energia tem aportado aqui 3 bilhões de reais aportado em 4 anos no Estado do Mato Grosso porque nós precisamos prover a infraestrutura que o Mato Grosso precisa para crescer a Energiza gente é um grupo que nasceu há 114 anos no Brasil hoje em dia num país como o nosso nenhuma empresa sobrevive e se mantém por tanto tempo se não fizeram um trabalho sério um trabalho comprometido com a sociedade onde atua podem contar com o comprometimento da Energiza para prover a infraestrutura necessária para a FICO e para todas as demais obras que esse Estado precisa nós estamos tirando um atraso e nos colocando à frente porque a energia elétrica precisa chegar à frente de qualquer outro investimento isso é uma obrigação nossa contem com a Energiza porque juntos nós vamos prover a esse Estado todo o desenvolvimento que ele precisa e colocar a sociedade matogrossense os produtores matogrossenses no local que eles merecem obrigado gente bom nós estamos agora partindo para a finalização teremos agora a fala do governador Mauro Mendes e depois encerrando o nosso ministro Tarcísio eu queria apenas aqui antes de passar para o governador Mauro lembrar da importância que representa a visita e a presença de um ministro e de uma autoridade federal no nosso Estado agora há pouco com a vinda do presidente Bolsonaro em Barra do Garça para lançar um grande programa no dia do meio ambiente no dia internacional do meio ambiente um grande programa de revitalização do Rio Araguaia lá em Barra do Garça nós tínhamos 1.500 casas ministro paralisadas há dois anos e outra obra também fundamental que era a drenagem do contorno viário de Barra do Garça que é uma obra que está sendo tocada pelo DENIT e pelo Ministério de Transportes essa obra das casas fomos a caixa econômica e dissemos que não era possível o presidente da república vir e receber pessoas manifestando contra por um projeto tão importante abandonado e felizmente conseguimos a reativação da construção das 1.500 casas já com ordem de serviço com recursos alocados na caixa econômica o general também deu autorizou e foi publicado no dia da presença do presidente da república também a licitação da drenagem do contorno viário de Barra do Garça que é muito importante para todos nós porque todo mundo praticamente precisa passar por aquilo ali e são 1.500 carreta passando pelo centro das três cidades então eu quero aqui dizer que a presença do ministro Tarcísio com certeza também marcará a história aqui na região e eu me lembro ministro Tarcísio quando a gente esteve aqui inclusive com o prefeito Gurgem o ministro Paulo Sérgio esteve exatamente no entroncamento da 158 ali com a entrada de querência a querência amada e lá estava aquele estradão terrão por todos os lados e ali nós mostramos para ele a 242 e foi dali que saiu inclusive a federalização e hoje claro a nossa expectativa é a conclusão da 242 mas muito já foi feito pelo governo federal inclusive esse dia estivemos com a bancada lá no DENIT onde o general nos apresentou todo o planejamento do DENIT no Brasil e aqui eu quero registrar o que disse o general lá no DENIT só tem três estados brasileiros só três estados brasileiros que tem 100% da sua malha da sua malha federal rodoviária com 100% de contratos então o estado de Mato Grosso nós estamos fazendo sim o nosso dever de casa todas as estradas federais tem contratos de manutenção e conservação em 100% delas e temos também vários contratos de construção como é o caso da 242 da 174 da 158 nesse desvio da reserva Marato 7 e aqui como disse o senador Jaime eu tenho certeza que todos nós queremos a 158 asfaltada pela reserva e fora da reserva o ideal é que a gente atenda os três municípios e aí eu quero chamar a atenção de todos vocês seis municípios não mais são três novos ali pequenos mas importante lá vivem pessoas moram pessoas e o desenvolvimento é fundamental portanto eu quero aqui chamar a atenção de todos nós não podemos dividir para depois não acontecer nada o trecho do contorno já tem licença ambiental já tem licitação portanto estudo indígena autorização e aqui a doutora Paula que é uma expert na área sabe que uma autorização dos componentes indígenas tudo isso nós temos uma dificuldade mesmo com toda a boa vontade de um presidente do ministro você não pode dizer eu vou fazer sem transgredir a legislação então a 242 é uma luta que nós estamos fazendo lá também para convencer o melhor traçado a melhor condições para que a gente possa vencer essas necessidades legislativas que quem fez foi o Brasil é o congresso nacional que fez certo mais certo menos certo mas foi o congresso nacional é lei brasileira então portanto já que o Mauro governador vai falar aqui agora e depois o ministro eu quero aqui fazer uma sugestão uma sugestão claro que isso precisará ser estudado posteriormente aqui na 158 no traçado original nós temos ali uma ponte com 40 metros parece-me 40 metros é 40 metros e mais 4 pontes de 20 metros ou seja muito pouco existindo um asfalto ou não essas pontes são necessárias já tivemos inclusive o problema de colocar atiar fogo então eu queria sugerir que o ministro autorizasse ao DENIT fazer o projeto das pontes a partir do momento que nós tivermos essas pontes no traçado original construídas nós vamos garantir a trafegabilidade da 158 pelo traçado original e isso não impede que entenda o recurso e aí eu quero registrar por isso eu disse aqui antes o ministro Tarcísio hoje tem crédito junto a equipe econômica porque é o ministro que tem demonstrado a sua competência a sua agilidade um ministério que tem funcionado inclusive com uma relação com o congresso nacional e ele vai falar isso aqui depois da questão das autorizações um projeto que quem está relatando é o senador Jean Paul que é do PT e tem atendido porque isso é importante para o Brasil para alavancar o desenvolvimento então eu creio que se a gente conseguir fazer o projeto das pontes e primeiro tem que fazer o projeto e tem que ter autorização tanto ambiental como dos componentes indígenas nós vamos ter já ir um passo andado para que a gente possa ter o asfaltamento futuro do trajeto original e isso não impede que nós possamos senador Jaime Campos começar fazer o desvio atendendo as cidades e amanhã por que não fazer as duas será bom para Mato Grosso será bom para toda a região aí o técnico aqui o nosso o nosso presidente da AMM está dizendo aqui a necessidade de colocar na loa os recursos para a BR 158 e 242 claro gente eu disse eu estava dizendo aqui o maior o maior impeditivo que nós teremos para o ano que vem é a dotação orçamentária então esse trabalho que o ministro inclusive está fazendo junto ao Congresso Nacional para alocar os recursos é fundamental porque não teremos recursos para fazer todas as obras necessárias um dia para o outro e eu que sou nascido em Mato Grosso eu quero deixar bem claro muito já foi feito agora muito tem por fazer claro depois que asfaltarmos concluímos a 242 concluímos a 158 temos que fazer a 174 e outras tantas teremos para fazer então eu não quero aqui é que uma atrapalhe a outra e nós queremos é que o sonho da 158 asfaltado seja uma realidade porque isso é fundamental para a região e claro fundamental para o Brasil então eu quero passar aqui a palavra ao governador Mauro Mendes que essa questão das pontes ela pode ser feita inclusive com convênio com o Estado talvez isso pode ser uma alternativa inclusive a gente colocar uma emenda impositiva com o valor quem sabe um convênio com o Estado depois do ano que vem o governo do Estado possa procurar fazer esse licenciamento em convênio talvez facilitaria como a 242 foi feito o convênio com o Estado e quem está fazendo o licenciamento ambiental da 242 é o governo do Estado de Mato Grosso com a palavra o governador Mauro Mendes senhoras e senhores boa tarde a todos quero cumprimentar todos os senhores senhoras moradores produtores cidadãos aqui de água boa mas de toda a região do Araguaia que certamente nos prestigiam nessa tarde cumprimento a todo dispositivo de autoridade amplamente nominado e já cumprimentados em nome do nosso mais ilustre visitante hoje aqui que é o ministro Tarsiso seu nome também ministro cumprimento o nosso general os representantes da Valec e todos que o acompanham nessa tarde de sexta-feira meus amigos eu com muita honra vim aqui hoje na cidade junto com vocês nessa audiência pública convocada pela Assembleia Legislativa liderada pelo senador Welton que cumprimento junto com o senador Jaime em nome deles toda a bancada nossos senadores todos que aqui falaram porque esse tema seguramente é o tema mais importante que nesse momento nós temos que discutir no estado de Mato Grosso eu que estou há cinco meses e pouco na condição de governador desse estado e muitos dos senhores aqui presentes conhecem ou já ouviu falar pelo menos a realidade que nós encontramos o estado de Mato Grosso no dia primeiro de janeiro e eu tenho procurado trabalhar muito porque eu sempre disse e acredito nisso que o que muda a realidade é você ter fé trabalhar muito e fazer a coisa correta e aí tem me faltado muito tempo até para visitar receber dezenas de convites de prefeitos para visitar a sua cidade e na festa de aniversário para mim seria uma honra muito grande mas eu tenho explicado meus amigos temos que trabalhar muito nesse momento e às vezes não me falta tempo para sair visitar e sair muito pouco de Cuiabá nesses quase seis primeiros meses ministro mas vim aqui hoje estive com o senhor lá em Rondonópolis porque esse tema da logística inegavelmente é o tema mais importante para Mato Grosso e para o Brasil não precisaria dizer aqui aos senhores e a todos nós o quanto que Mato Grosso tem de potencialidade nenhuma região do Brasil e poderíamos dizer com muita tranquilidade nenhuma região do planeta tem hoje as condições que esse estado tem de crescer nos próximos anos produzindo alimentos produzindo alimentos que alimentam o Brasil e que alimentam o mundo e o que é mais importante respeitando o meio ambiente nenhuma região do planeta produz e tem a capacidade de dobrar a sua produção nos próximos dez anos respeitando o meio ambiente aqui ministro nós somos hoje todo mundo sabe disso o maior produtor brasileiro das comodidades agrícolas são 65 milhões de toneladas esse ano nos próximos dez anos vamos romper a barreira dos 100 milhões devemos chegar a 110 120 milhões os brasileiros que aqui vivem fizeram isso ao longo de tantos anos enfrentando enormes dificuldades sem estrada sem infraestrutura sem nada vieram pra cá trouxeram na sua bagagem a esperança a vontade a coragem a bravura de construir nesse canto do Brasil aquilo que nós estamos construindo no grande estado por isso que a mim me revolta muito e tenho certeza que revolta todo cidadão ver uma economia tão pujante tão forte da economia privada do agronegócio e ver um estado governo do estado de Mato Grosso na condição que nós chegamos em janeiro nós tínhamos salário atrasado o décimo terceiro atrasado a metade das viaturas estava fora de circulação porque o governo não pagava mais de 11 mil fornecedores nós devíamos há 5, 6 meses na saúde atenção básica 11 meses de atraso está aqui os meus amigos prefeitos que eu cumprimento a todos em nome da nossa prefeita Jana Ilza do nosso prefeito Maurão e nós precisamos mudar isso estamos tomando e vamos ter que tomar medidas e eu não digo duras necessárias porque se você descobre que está com câncer não adianta ficar tomando remédio para dor não adianta se a doença é grave se você fez o diagnóstico correto tome o tratamento correto e hoje para salvar Mato Grosso nós temos que segurar a despesa e nós temos que melhorar as nossas receitas está aí não sei se aqui tem entre nós provavelmente não os nossos professores que estão em greve que querem aumento de salário e eu quero dizer aos senhores cidadãos aqui não tem como o estado de Mato Grosso dar aumento para ninguém esse ano nós estamos estourados na lei de responsabilidade fiscal 49% é o limite da lei nós chegamos a 60% e lei gente é para cumprir porque se a gente não cumpre a lei nós que somos gestores nós damos o direito de qualquer um não cumprir então o cidadão não precisa cumprir na hora de pagar o imposto porque também é lei e se o governador não cumpre por que que o prefeito vai cumprir por que que o secretário vai cumprir por que que o deputado ou qualquer cidadão tem que cumprir os nossos professores já tem o terceiro melhor salário do país terceiro melhor salário entre os 27 estados brasileiros é o dobro da iniciativa privada lá na nossa capital então meus amigos eu vou tomar as decisões necessárias para corrigir o rumo desse estado vim aqui hoje ministro porque eu consegui nesses meses aí ter contato com alguns ministros do governo Jair Bolsonaro que representa e ainda representa para todos nós brasileiros um suspiro de esperança de novo um momento que nós estamos acreditando que é possível fazer política de uma forma diferente sem mentir sem fazer da política em si um começo meio e fim que ela gravite em todos os interesses só da política o cidadão tem que estar no centro daquilo que são e que serão as políticas públicas nesse país eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer menos Brasília e mais Brasil e que as coisas vão acontecer na ponta nós brasileiros nós estamos cansados de ver algumas coisas me deixa profundamente indignado essa história que todos vocês conhecem aqui muito bem que é a história da 158 como é que pode como é que pode eu falo isso com indignação que dá até uma estrada que existe há quanto tempo 50, 60, 100 anos e há poucos anos atrás colocaram uma reserva indígena ali desrespeitando tantos e tantos outros brasileiros com todo o respeito aos nossos irmãos índios porque eu tenho recebido índios no meu palácio lá no nosso palácio do governo do estado do Mato Grosso e todos dizem pra mim queremos estrada queremos asfalto queremos escola queremos internet índio ele quer tudo aquilo que nós queremos querem produzir lá no campo novo dos parecís eles querem produzir aliás estão produzindo os índios lá no parecís eles plantaram 10 mil hectares de soja estão felizes da vida eu vi o cacique Raoni dizendo pra mim Raoni não desculpa esqueci o nome dele aqui agora tanto cacique eu recebi que ele me disse Ronaldo cacique Ronaldo cacique Ronaldo ele disse assim me emocionou me contou uma história falou assim governador eu lembro quando era criança nós íamos lá em campo novo andava pela cidade eu com a minha mãe a gente ia pela rua andando as pessoas mudavam de lado pra não cruzar com a minha mãe porque índio era visto como pidão só ficava pedindo pedindo esmola pedindo coisas nós não éramos respeitados hoje governador porque plantamos e produzimos eu chego na cidade vou com a minha esposa as pessoas convidam a minha esposa pra entrar na loja porque índio trabalha tem dinheiro e compra aquilo que quer com suor do seu trabalho e aí olha o absurdo por isso que eu contei essa historinha pra vocês olha o absurdo a FUNAI foi lá alguns anos atrás deu autorização pros índios produzir há pouco tempinho atrás foi lá o IBAMA e multou uma multa milionária porque os índios estavam produzindo olha que contrassenso olha que desrespeito ao nosso país isso que está acontecendo aqui na 158 é um desrespeito a esse país não podemos tolerar isso ministro pra mim eu quero dar a minha opinião muito clara não importa se é por aqui ou por ali não importa sim a minha opinião nós temos que escolher um traçado porque se fica um querendo por aqui outro querendo por ali é perigoso então ficarmos muito tempo sem ter nada e não dá nesse país nós não podemos permitir isso nós temos 120 e poucos quilômetros fazer o contorno seria ótimo mas não temos dinheiro o ministro nos contou o orçamento que ele tem pro ano que vem não dá pra fazer cócega frente às enormes demandas desse país e óbvio se ele colocasse tudo em Mato Grosso daria pra fazer muita coisa mas são 27 estados brasileiros então nós temos que escolher um traçado e na minha opinião tem que ser por dentro porque ali se nós permitimos isso é um desrespeito é um desrespeito temos que ligar as outras cidades temos mas é isso é uma responsabilidade nossa do governo do estado nós vamos fazer vamos fazer as ligações e vamos ligar na 158 não podemos permitir que algumas poucas pessoas ligadas às ONGs principalmente poucas pessoas ligadas às ONGs que defendem produtores americanos que defendem outros interesses e não dos brasileiros imponha essa derrota a nós e a todos nós um país que as pessoas morrem de fome falta remédio falta dinheiro pra tudo vamos gastar 300, 400 milhões a mais por um capricho de meia dúzia de pessoas que não defendem esse país não podemos perder essa guerra nós temos que nos unir nós temos que escolher essa alternativa que seja melhor pra Mato Grosso pra toda a região e aí nós vamos fazer com que isso aconteça de fato e de direito meus amigos mas o grande tema que hoje é a ferrovia do centro-oeste o ministro me contou como ele em tempos pretéritos muito próximo aí articulou talvez uma das mais brilhantes soluções para que isso pudesse deixar de ser um sonho ser uma realidade mas ele vai contar talvez pra vocês como ele pensou isso a equipe e eu acreditei muito que se fosse uma audiência pública aqui pra vir vender sonhos me desculpe eu não estaria aqui mas eu vi nesta alternativa que o ministro idealizou junto com a sua equipe e que está tocando de uma maneira excepcional eu acredito que este sonho vira realidade nos próximos anos aqui nessa região e aí já finalizo o ministro dizendo que nós mantemos hoje depositamos no senhor a nossa esperança eu vi um senhor um homem técnico brilhante um das mentes que eu reputo e não estou aqui falando isso para puxar a tua bola não mas assim eu já conversei não com todos mas com muitos ministros e vi bons ministros nesse governo mas o senhor mostra conhecimento técnico mostra capacidade mostra capacidade de se comunicar de se articular e tem produzido e acredito que vai produzir muito bons resultados para o Brasil e para Mato Grosso e tudo aquilo que nós fizermos nesse estado esse estado vai devolver ao Brasil em forma de produção de exportação e de balança comercial nos ajude que nós vamos ajudar o nosso Brasil muito obrigado parabéns boa noite a todos bom então agora encerrando mas com o tempo ministro até meia noite até meia noite nós queremos dizer que é o término aqui nós vamos então lá com o Maurão inaugurar a iluminação da travessia urbana de água boa que eu quero agradecer aqui ao ministro ao general a toda sua equipe é porque toda vez que fala do general vem o general Santos Filho é o general Santos Filho que tem nos ajudado muito lá no DENIT dando agilidade a conclusão dessa obra e o general como ministro vocês todos vão poder ver lá como ficou tão bonita e isso é importante porque antigamente quando a gente ia lá no ministério a gente falava dessas obras da travessia urbana eles diziam que era obra paroquial mas na verdade toda travessia urbana é um ponto crítico há um reconhecimento que é o local de mais acidentes aqui conseguimos fazer a duplicação e claro sem iluminação faltava alguma coisa né Maurão e hoje eu pude ver já mostramos as fotos ficou lindo claro isso traz mais segurança embelezamento a cidade e aí ministro temos aqui um outro projeto que já está pronto também o general já está na fase final de aprovação ele fez um rearranjo também para diminuir o valor né economizar um pouco e esse momento eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo buscar fazer a melhor obra possível mas claro com o menor preço possível aqui tudo foi feito em lâmpada de LED enfim como também quero aqui registrar o projeto de nova xabantina também que a gente quer se possível começar essa obra esse ano então agradecendo mais uma vez e aqui é importante registrar gente eu falei que o ministro estava na possibilidade de vir ou não aqui porque o governador João Dória de São Paulo estava fazendo uma pressão muito grande para que o ministro estivesse hoje em São Paulo no encontro com empresários internacionais mas dado a palavra e como cumpridor da palavra ele fez questão de estar aqui conosco por isso nós agradecemos e anunciamos o ministro Tarcísio com todos vocês boa noite a todos uma alegria grande estar aqui nesse estado que eu já desenvolvi amor e agora virei cidadão isso mostra que o pessoal aqui além de tudo não é bobo cidadão do estado do Mato Grosso cidadão do município de Aguabu então eu agradeço muito as homenagens prestadas mas eu quero dizer que eu não sou credor de homenagem nenhuma e agora eu me sinto devedor o que me passaram aqui foram duas notas promissórias e aí eu tenho que pagar a dívida a partir de agora eu tenho dito de todo lugar que eu vou eu tenho feito o papel de evangelista e eu estou aqui para pregar o evangelho para trazer a boa nova para trazer a boa nova e a boa nova é o Brasil vai crescer o Brasil é grande então estamos aqui para afastar o pessimismo que as vezes toma a imprensa todos os dias o pessimismo desarrasoado o pessimismo imotivado que contamina as vezes alguns setores inclusive da iniciativa privada e eu vou dizer iniciativa privada invista porque não há espaço para pessimismo há um governo que sabe o que quer fazer sabe o que vai entregar e nós vamos entregar estamos começando a entregar então eu estou aqui para pregar o otimismo e eu tenho razões para estar otimista muitas razões talvez por ter feito 23 leilões do início do ano até aqui e leilões bem sucedidos 12 aeroportos 10 arrendamentos portuários a ferrovia norte sul onde a gente teve o apoio incondicional da bancada federal do mato grosso muito bem representada aqui pelo senador wellington pelo senador jaime pelo nosso doutor leonardo pelo nerica o nosso coordenador da bancada né e assim fizeram um trabalho fundamental para que essa licitação fosse permitida foram ao relator no tribunal de contas da união acompanharam a nossa saga porque por incrível que pareça para fazer cada coisa no brasil é uma saga e não deveria ser o leilão da norte sul foi um parto de porco espinho mas o porco espinho nasceu nasceu bonito nasceu gordinho e o que a gente vai ver agora é contêiner saindo de são paulo chegando a goiás contêiner saindo de goiás chegando a são paulo e pegando carga do mato grosso para levar para itaqui e para levar para santos a norte sul virou uma realidade começa a operar a partir de julho e em um ano e meio a gente vai fazer todos os investimentos necessários para botar a norte sul operando até o porto de santos mais de 3 bilhões de investimentos que vão acontecer no próximo ano e meio e tivemos 100% de ágio vendemos a ferrovia por 2.7 bilhões talvez eu tenha que ficar otimista porque hoje nós tivemos lá em rondonópolis e vimos por exemplo a primeira vez uma empresa transportando contêiner em double stack contêiner empilhado o que vai aumentar a capacidade de transporte é carga refrigerada que está saindo por exemplo do mato grosso e indo em direção ao porto de santos talvez porque a gente tenha visto um terminal que está operando desembarcando tombando 1.500 1.800 carretas dia 75 mil toneladas dia 22 milhões de toneladas ano talvez eu esteja otimista porque a gente fez o leilão dos aeroportos incluindo o aeroporto de rondonópolis o aeroporto de sinop o aeroporto de alta floresta e o aeroporto de cuiabá primeira vez que nós fizemos um leilão em blocos e o leilão foi extremamente bem sucedido com um ágio enorme um ágio que superou em muito as expectativas que nós tínhamos não há razão então para ser pessimista há razão para ser otimista porque quando nós chamamos o mercado o mercado veio nós temos um presidente da república comprometido com o estado do Mato Grosso porque compreende a pujança econômica e a relevância do estado um estado que hoje está produzindo 65 milhões de toneladas de grãos mas que vai superar os 100 como bem colocou o governador e vai chegar de repente governador Mauro Mendes aos 120 e aí tudo que a gente fizer em termos de logística é pouco e nós vamos fazer nós vamos conceder primeiro eu vou falar do que está fora do estado mas que atinge o estado como a concessão da 364 Rondônia que vai levar a carga do noroeste do Mato Grosso para Porto Velho a 163 Pará que vai virar uma realidade há um tempo atrás numa entrevista no Palácio quando a gente anunciou algumas medidas para caminhoneiros me perguntaram a quem garante que você vai fazer a 163 Pará sempre prometeram e ninguém fez que eu garanto é que o presidente Jair Bolsonaro me deu a liberdade para montar a equipe e eu trouxe os melhores para trabalhar comigo eu tenho a melhor equipe da Esplanada eu trouxe o general Santos Filho para trabalhar comigo eu tenho aqui o Orlando na superintendência fazendo um grande trabalho eu tenho aqui o Zeca que é um trator lá na Valec eu tenho a melhor superintendente de meio ambiente do poder executivo eu tenho os melhores mas eu só tenho camisa 10 trabalhando comigo e é por isso que nós vamos entregar e para quem está viajando agora ao 63 Pará está vendo o seguinte o pau está comendo já foram 4 quilômetros asfaltados até o final do mês a gente vai ter feito 10 e até o final do ano a gente vai ter feito os outros 42 e a gente fecha a pavimentação até Melitituba até o final desse ano a rodovia que o general Médici abriu que o general Geisel abriu inaugurou o capitão Bolsonaro vai fechar nós vamos fazer as pontes da 158 Pará porque quando a gente sai do Mato Grosso entra no Pará em direção a Norte Sul ou em direção a Marabá a gente precisa das pontes que aquelas pontes que estão lá são uma vergonha e nós vamos trocar aquilo por ponte concreto a ordem de serviço em breve vai ser dada como nós já estamos substituindo as pontes que ainda restavam da 163 Pará nós vamos fazer um 74 governador a 364 060 de Jatai até Rondonópolis já está no nosso plano de concessão nós estamos iniciando os estudos para a concessão dessa rodovia e vamos dar uma solução para a concessão da 163 que não está respondendo a necessidade do cidadão do Mato Grosso a necessidade da produção do Mato Grosso e a 163 que nós vamos terminar a pavimentação esse ano até a Mirituba já vai para a concessão e detalhe já tem investidor interessado porque o Brasil é pujante o investidor está vendo aqui tem oportunidade eu posso botar meu dinheiro aqui que eu vou ter retorno porque a gente tem um estado que realmente é o estado de maior potencial do mundo e é por isso que por exemplo a ferrogrão vai sair do papel e esse ano ainda a gente deve fazer a concessão da ferrogrão mais tardar início do ano que vem em breve toda a parte documental vai estar pronta e sendo encaminhada ao Tribunal de Contas da União nós temos uma clareza absoluta das necessidades do Mato Grosso e podem ter certeza que 242 158 e 080 são prioridades absolutas para o Ministério da Infraestrutura e nós vamos trabalhar incessantemente para terminar a pavimentação da 242 estamos hoje substituindo as pontes as oito pontes de madeira que tinham na 242 vamos transformando essas pontes em pontes de concreto mas nós vamos fazer a pavimentação e eu tenho certeza que nós vamos conseguir responder porque temos vontade temos competência e temos o apoio de uma bancada que vai me ajudar com os recursos que vai nos ajudar nessa fase nesse momento difícil de questão fiscal mas em pouco tempo o Brasil vai virar também porque a reforma da Previdência é uma grande alavanca e tem um congresso que está fazendo um trabalho extremamente responsável deu uma demonstração de responsabilidade na votação do PLN 4 agora que foi aliás nunca tinha visto um resultado como esse 450 a 0 na Câmara dos Deputados 61 a 0 no Senado 248 porque é um congresso comprometido com o país e eu não vi há muito tempo eu não via tanta boa vontade para ajudar o país tanta sinergia as bancadas chegam lá unidas coesas querendo ajudar querendo contribuir e isso vai fazer toda a diferença isso vai nos ajudar a direcionar da melhor forma possível recursos emendas de bancada sobretudo para responder as necessidades do cidadão aqui na ponta e aí eu tenho que dizer os senhores estão sendo muito bem representados no congresso eu sou testemunha do trabalho que essa bancada federal tem feito lá no parlamento dos deputados dos deputados do Mato Grosso dos senadores do Mato Grosso há de se ter orgulho do trabalho dedicado competente que esse time vem fazendo lá então pode ter certeza nós vamos fazer e vindo para cá discutindo aqui com o Edeon que é um especialista no assunto e que eu respeito muito veio a seguinte questão nós vamos fazer a concessão da 163 e vamos ter player já tem player já tem sinalização a pergunta veio por que não fazer a concessão da 158 e cabe uma concessão na 158 eu acho que cabe eu acho que tem demanda para isso eu acho que fica de pé e a gente pode elevar o negral elevar o nível então nós vamos determinar o estudo da 158 nós vamos fazer o EVTEA para a concessão e aí eu tenho que também falar do objetivo da nossa audiência pública de hoje que é a ferrovia de integração do centro-oeste que é outra saga que nasce vamos dizer a viabilização da ferrovia nasce da criatividade não tem recurso fiscal e não teria possibilidade de fazer a ferrovia de integração do centro-oeste no curto prazo nenhuma e aí veio a sacada veio o insight olha nós temos ferrovias que estão sendo prorrogadas estão tendo seus contratos de concessão prorrogados e esses contratos de concessão prorrogados ou seja eu vou dar mais tempo de concessão para as concessionárias isso vai gerar para nós primeiro revisão regulatória que é importante essa revisão regulatória vai permitir o exercício efetivo do direito de passagem porque nós vamos colocar nos contratos a transferência de eletrônica embarcada nós vamos eliminar barreiras de entrada quais são os requisitos operacionais para compartilhamento das linhas para o ingresso de material rodante de uma concessionária em outra concessão em outra malha nós vamos ter um estoque lá nós vamos ter um índice de saturação da via atingindo aquele índice dispara um gatilho de investimento de maneira que a gente sempre tenha estoque de disponibilidade para terceiro então além dessa revisão regulatória a gente tem um direito em favor da união que é uma outorga que poderia ir para o tesouro Guedes ia agradecer bastante só que a pergunta que nós nos fizemos foi a seguinte por que botar esse dinheiro no tesouro por que não capturar esse dinheiro no sistema ferroviário e aí a gente começou a estudar e vimos o seguinte vamos pegar o recurso da Vitória Minas da estrada de ferro Vitória Minas está lá no Espírito Santo está lá em Minas Gerais que liga o quadrilátero ferrífero ao porto de Tubarão e vamos pegar essa outorga e vamos fazer a ferrovia de integração do Centro-Oeste quem vai fazer? a Vale vai fazer então ela está pagando a outorga dela construindo uma ferrovia aqui no Mato Grosso e quando a ferrovia ficar pronta de quem é a ferrovia? é da União e o que a gente vai fazer com essa ferrovia? nós vamos licitar a operação e aí aquilo que não era atrativo porque tinha o risco de meio ambiente porque tinha o risco de engenharia passou a ser atrativo aquilo que tinha valor presente líquido negativo passou a ter valor presente líquido positivo ela fica rentável e aí a gente licita a operação quando licitar a operação o que vai aparecer? uma nova outorga o que a gente vai fazer com essa nova outorga? vai reinvestir no sistema provavelmente na extensão até Lucas bom nós precisávamos nós tínhamos a ideia ter ideia é fácil todo mundo tem ideia toda hora nasce uma ideia nós temos usinas geradoras de criatividade principalmente no governo como transformar essa ideia em realidade? bom nós precisávamos estruturar projetos e fazer análise dos planos de negócio mas a gente não tinha dinheiro para contratar consultoria nós não tínhamos tempo para fazer licitação e aí nós recorremos ao setor privado e aqui eu quero prestar minha homenagem às pessoas que ajudaram isso a acontecer nós fomos lá no movimento Brasil Competitivo e dissemos cara eu preciso de ajuda porque a gente faz um termo de cooperação o movimento Brasil Competitivo o Irmão Cipra ele estrutura o projeto para nós mas alguém precisa bancar e quem bancou o agronegócio a ProSoja do Endrigo me lembro como se fosse hoje vendendo o projeto para o Endrigo o Endrigo bota dinheiro aqui porque nós vamos entregar para vocês do Carlos Fávaro que está ali a Ampa e com apoio aqui sempre do nosso Edeon e imediatamente eles nos ajudaram resolveram entrar no projeto eles bancaram o projeto e isso é protagonismo da iniciativa privada a gente tem uma iniciativa privada nós temos um agronegócio do Mato Grosso que não fica esperando simplesmente o estado da solução é um agronegócio que empurra que propõe e que não se importou em investir em bancar os estudos que hoje se tornaram realidade nós estruturamos os projetos nós fizemos analisamos os planos de negócio aprovamos isso na agência reguladora e esse projeto está seguindo essa semana para o Tribunal de Contas da União quando o Tribunal de Contas der ok nós vamos assinar contrato porque como eu estou falando da prorrogação de uma concessão existente não tem uma licitação é assinar contrato e no contrato vai estar lá a obrigação de fazer a FICO vai virar uma realidade a Vale vai ser obrigada a fazer a FICO a Valec fez o trabalho de projeto de revisão do projeto corrigiu o traçado melhorou o traçado do ponto de vista de operação do ponto de vista ambiental então eu tenho certeza primeiro que nós vamos ter uma aprovação rápida no TCU porque faz muito sentido prorrogar essa concessão e tem uma contrapartida muito forte que é a FICO e aí alguém pergunta por que da onde vocês tiraram tirar a outorga lá da ferrovia da estrada de ferro Vitória Minas e aplicar aqui no centro-oeste bom tem uma coisa muito intuitiva estou ligando produção a ferrovia norte-sul mas para dar lastro a isso a gente estudou elaboramos um plano nacional de logística verificamos o comportamento econômico analisamos todas as origens e destinos verificamos como a economia estava se comportando em termos de crescimento aplicando modelos econométricos analisamos o problema do ponto de vista da demanda confrontamos isso com oferta de transporte e verificamos quais eram os gargamos e hierarquizamos todos os projetos ferroviários que nós tínhamos no Brasil 16 do 1 ao 16 analisando o CAPEX o investimento sobre demanda o investimento versus taxa interna de retorno retorno social versus econômico em todos os parâmetros em todas as balizas a FICO aparece lá em primeiro lugar é a ferrovia mais prioritária para nós hoje e é por isso que nós elegemos a FICO com prioridade enfrentamos um inferno em termos de batalha política inclusive porque eu observo o cara lá do Espírito Santo chega não o dinheiro tem que ficar no Espírito Santo o dinheiro tem que ficar em Minas não tem que ir para o Pará e a gente não tem que ir para a FICO e nós já estamos chegando agora na reta final o que vai acontecer o tribunal vai fazer análise tenho certeza que vai ser uma análise que vai confirmar todas as nossas expectativas final do ano a gente está assinando o contrato enquanto isso estamos trabalhando na obtenção da licença de instalação e já no projeto de engenharia no projeto nível executivo e a nossa expectativa é que ainda no ano que vem a gente possa iniciar a obra se eu pegar o contrato se eu pegar o contrato a obrigação da Vale de Fazer ou seja a ferrovia concluída em 2025 é óbvio que isso tem uma certa um certo conservadorismo porque o não cumprimento do contrato afeta a concessão original mas a nossa o nosso sentimento é nós vamos fazer isso mais rápido e a partir do momento que a obra começar nós já vamos estruturar a concessão da FICO eu vou ter a obra andando e já vamos trabalhar na concessão sabe por quê? porque eu tenho certeza que antes do final do governo Bolsonaro a gente vai entregar a ferrovia pronta então é uma caminhada de muito tempo que a gente contou com o apoio de muita gente a gente contou com o apoio das equipes técnicas que se debruçaram sobre isso que estruturaram esse projeto que nos deram todo o acervo de informações que fizeram toda a fundamentação que trabalharam no projeto de engenharia no licenciamento ambiental nós tivemos com suporte o incentivo do agro por meio da prossoja por meio da AMPA por meio do movimento prologístico nós tivemos apoio da Frenlog nós tivemos apoio da bancada e continuamos tendo e vamos continuar tendo porque é importante porque de novo nós vamos ter que ir lá no TCU junto com o governador Mauro Mendes que está sempre presente lá e com isso nós vamos fazer a FICO sair do papel então nós não estamos aqui dizendo vendendo o sonho como o governador colocou nós estamos a um passo de tornar a FICO realidade e nós vamos ter esse contrato assinado ainda no ano 2019 isso junto com outras iniciativas como a prorrogação da Malha Paulista que vai levar a capacidade da ferrovia de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas a extensão da Ferronorte na direção do Meio Norte do Mato Grosso a licitação da Ferrogrão a 242 a 080 a 163 a 174 nós estaremos disponibilizando oferta de transportes e a oferta de transportes vai regular o preço nós vamos jogar os fretes lá para baixo nós vamos tornar o Mato Grosso ainda mais competitivo nós vamos permitir que o Mato Grosso de fato aproveite todo o seu potencial que é ser grande é ser o maior e nós vamos ajudar nós vamos viabilizar juntos todos juntos produtores sociedade civil parlamento poder executivo governo do estado nós vamos viabilizar esse sonho então isso nós estamos falando de transformação nós estamos falando de mudar a matriz de transportes e ter uma percepção de logística completamente diferente da que nós temos hoje outro dia eu estava em um evento em São Paulo senador e alguém me perguntou assim um moderador do painel disse quando que a gente vai ter aquela percepção de país de primeiro mundo em termos de logística quando é que a gente vai enxergar as coisas funcionando isso leva 50 anos leva 40 anos e a minha resposta foi leva 3 anos e meio porque nesses 3 anos e meio nós vamos passar toda a rede infra-aérea por iniciativa privada nós vamos fazer uma série de arrendamentos portuários vamos privatizar portos vamos fazer 17 mil quilômetros de novas concessões de rodovia e vamos fazer uma série de investimentos no setor ferroviário a matriz de transporte vai mudar o modo ferroviário vai dobrar de participação e esse esforço que é conjunto que é de todos que desperta o interesse a paixão e o trabalho de todos vai transformar o Brasil e aí a gente vai poder dizer o seguinte e eu tenho certeza que vocês tem esse sentimento que vocês transformaram esse estado nós não vivemos em vão obrigado só pedindo atenção de todos como falei nós vamos agora para a inauguração mas antes o protocolo vai aí nós vamos entoar o hino de Mato Grosso Mato Grosso nosso verso glorioso e gentil eis a terra das minas mais grandes é um dourado como outros não há e o valor de portais bandirantes conquistou o feroz paiaguar salve terra de amor terra de ouro que sonhará moreira cabral chove o céu dos seus dons o tesouro sobrevive pela terra natal chove o céu dos seus dons o tesouro sobre ti pela terra natal terra noiva do sol linda terra aquele lá do seu céu todo azul em jardim do astro louro na serra que abençoa o cruzeiro do sul no teu verde canal escampar e nos teus pantanais como o mar vive soltos milhoes o teu car em mimosa as pastagens sem par salve terra de amor terra de ouro que sonhará moreira cabral chove o céu dos seus dons o tesouro sobre ti pela terra natal jove o céu dos seus dons o tesouro sobre ti pela terra natal erva afim erva mate preciosa palmas mil são teus ricos florões que sonhará que sonhará que sonhará em cascadas de força e de luz salve terra de amor terra de ouro que sonhará em cascadas de força e de luz salve terra de amor terra de ouro que sonhará moreira cabral chove o céu dos seus dons o tesouro sobre ti pela terra natal chove o céu dos seus dons o tesouro sobre ti pela terra natal dos teus bravos a glória se espanhe de dourados até columbar moro deus de renome tão grande porém mais nosso amor te dará ouve pois nossa jura soleneis e fazemos em paz e união teu progresso imortal como a fênix tem daqui próprio nome e prazão salve terra de amor terra de ouro e sonhará moreira cabral chove o céu dos seus dons o tesouro sobre ti pela terra natal chove o céu dos seus dons o tesouro sobre ti pela terra natal agradecendo a todos então vamos a inauguração boa noite e um bom final de semana a todos muito obrigado obrigado